Então, boa tarde a todos, e nós estamos hoje aqui presentes para a qualificação de doutorado do aluno Ivan Henrique Randolfo Vaz Filho, cujo título da tese de doutorado é Preditores Psicossociais de Afastamento do Trabalho entre Profissionais da Saúde por Motivo de Doença Física ou Psíquica Não Decorrente da Infecção pelo Vírus Sars-CoV-2 Durante a Pandemia Covid-19 no Brasil. Estudo de Coorts Prospectivo. Então, antes de compor a banca, eu vou fazer a leitura formal dos procedimentos básicos da apresentação do exame de qualificação de doutorado. A sessão pública de qualificação de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de argüição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para defesa de cada argüição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente após cada pergunta. A cada exame de qualificação, o aluno poderá ser aprovado ou reprovado. As decisões dessa comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo delas recurso apenas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, somente por vícios de forma. Então, feito isso, eu vou compor a banca então. A banca dessa avaliação de qualificação de doutorado é composta por mim. Meu nome é Elícia Maria Henrique da Mota, eu sou médica reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, Universidade de Brasília, sou professora do programa de de pós-graduação em ciências médicas e do programa de patologia molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e sou a diretora científica da Sociedade de Reumatologia de Brasília, ouvitora e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Estou hoje aqui presidindo essa banca porque sou a orientadora da tese de doutorado do doutor Ivan. Temos então aqui, compondo a banca conosco, o professor doutor Otávio de Toledo Nóbrega, da UNB, o professor Regis Barros, do Hospital de Base do Distrito Federal e o nosso suplente que está presente hoje na qualificação, que é o doutor Bernardo Matos da Cunha, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos. Então, vou apresentar rapidamente cada um dos membros da banca. Vou começar com o professor convidado, né, no nosso programa a gente, em geral, inicia com o professor convidado, que é o professor doutor Regis Barros. O doutor Regis, ele tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, residência médica em psicoterapia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, especialização em psiquiatria social pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialização em psicoterapia de grupo pelo Instituto Henrique Pichon Rivier, de Ribeirão Preto, é mestre em ciências médicas com área de atuação em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e doutor em ciências médicas com área de atuação em saúde mental também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Atualmente é médico e se preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal. Então, doutor Regis, seja muito bem-vindo, em nome do Ivan, que eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade para participar desse exame de qualificação. Para mim é uma honra, professora Lícia, em nome da senhora, eu faço um abraço virtual e carinhoso a todos os componentes desse momento, em especial ao Ivan, e fico muito honrado e agradecido por ter sido convidado para participar desse momento, momento esse que sempre é muito histórico na nossa vida acadêmica, que é muito rico, né? Sobretudo quando se termina, né, Ivan? Então, mas vai terminar, né? Espero que termine, termine bem. Então, vamos lá, Ivan. Primeiro, parabéns, eu acho, né, começo, eu fiz algumas anotações, eu sugiro que a gente dialogue, bate-papo, né? Eu acho que a riqueza está no diálogo, nessa dialética. Professor Regis, desculpa só interromper, mas, assim, ele vai fazer a apresentação primeiro e depois... Ai, desculpe-me, desculpe-me, exatamente, eu pensei que a senhora já tinha me chamado a falar. Não, eu estou fazendo agora, no momento, a composição e chamando para... Desculpe-me, completamente desculpe-me, entendi errado. Então, câmbio desliga, desculpe-me. Obrigada, professor Regis. Eu estou comprando a banca e apresentando, e aí depois ele vai fazer a apresentação formal, né, dos 50 minutos, e aí eu chamo para fazer as considerações, mas muito obrigada. Realmente é um momento muito importante, né, lembrando que a qualificação do nosso programa, da nossa universidade, ela acontece na metade do processo, né? Então, o Ivan está no quarto semestre de doutorado, então são oito semestres, o programa de doutorado é que está exatamente da metade, no quarto semestre, então a gente faz uma avaliação, neste momento, em que o aluno não tem muitas vezes seus resultados, no caso do Ivan ele já tem, mas muitas vezes o aluno não tem os resultados ainda, e o objetivo do exame de qualificação é avaliar se o aluno está caminhando, né, se ele está no rumo, se o trabalho dele é execuível, se tem possibilidade de terminar no tempo previsto, e, lógico, né, a gente chama no momento da qualificação pessoas que podem acrescentar, né, então o Ivan ele fez questão de que o senhor estivesse presente, então é uma pessoa com quem tem uma relação afetiva, eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito aqui na nossa banca hoje. O segundo membro da banca é o nosso examinador interno, né, do programa, que é o professor doutor Otávio de Toledo Nóbrega. O professor Otávio é graduado em ciências biológicas, doutor em patologia molecular pela Universidade de Brasília e pela UCLA, nos Estados Unidos, tem pós-doutorado sênior, é bolsista PDS-CNPQ pela USP Brasil, e pela Universidade Maguil, no Canadá, é professor associado da Fundação Universidade de Brasília, é orientador de mestrado e doutorado dos programas em ciências médicas e ciências da saúde, e colaborador do programa de pós-peduação em gerontologia da UCBDF. É pesquisador associado do Centro de Pesquisa do Instituto Universitário de Geriatria de Montreal, e do Instituto de Pesquisa também do Centro de Saúde da Universidade de McGill. É bolsista de produtividade em pesquisa, PQ2, e é pesquisador principal, colaborador em projetos com apoio financeiro por agências e órgãos de fomento à pesquisa. Ele atua em biotecnologia, genético-humano, imunologia, patologia e epidemiologia, aplicadas ao campo da geriatria e gerontologia, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG-DF, nas gestões 2014 e 2018, atualmente diretor científico no período de 2018 a 2023. Professor Otávio, também agradeço muitíssimo sua participação, sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje, tenho certeza que só vai agregar muito as nossas discussões. Com vontade, só que agradeço. E eu vou apresentar o nosso suplente, o nosso suplente, o doutor Bernardo Matos da Cunha, o Bernardo é reumatologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, atualmente é professor da Faculdade de Medicina da Uniceplac. O Bernardo é meu colega, é um atologista, e é uma grande honra ter o Bernardo aqui na banca, viu Bernardo? Embora você esteja na suplência, no momento da discussão, nós fazemos questão que você também traga as suas considerações. Muito obrigada. E agora, então, tendo composto a banca, eu vou convidar, então, o doutor Ivan para fazer a sua apresentação. Ivan, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação, essa apresentação pode ser feita em menos de 50 minutos, ela não pode ser feita em mais, ok? Fique à vontade, e nós vamos começar, então, Abrantes, a correr o cronômetro a partir de agora. Ivan, é com você. Boa tarde. Abrantes, o cronômetro vai ficar no slide? Ou é esse que já está correndo da gravação? Já está correndo da gravação. Entrou um cronômetro específico, que está com 22 segundos agora. É um cronômetro específico aqui, tem o cronômetro da gravação e tem o cronômetro da sua apresentação. Eu não estou vendo, mas... Fique tranquilo, eu lhe alerto qualquer coisa, tá bom? Se faltar cinco minutos, eu alerto você. Pode ir tranquilo, Ivan. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Ivan, eu sou aluno de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Brasília. A minha orientadora é a professora doutora Lícia Mota e estou aqui hoje para qualificar a minha tese de doutorado, cujo título é Preditores Psicossociais de Afastamento do Trabalho entre Profissionais de Saúde por Motivo de Doença Física ou Psíquica Não Decorrente de Infecção pelo Vírus Sars-CoV-2 Durante a Pandemia Covid-19 no Brasil. É um estudo de coortes prospectivo. É importante falar que esse trabalho ele é fruto de um esforço institucional entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas e a Rede Bicé e ele está dentro de um guarda-chuva de diversos estudos que buscou ali, encabeçado pela orientadora, a doutora Lícia Mota, que buscou estudar diferentes impactos da pandemia Covid-19 em diferentes populações e a minha parte é a parte de... essa parte do impacto na saúde mental dos profissionais de saúde. A gente também chamou o trabalho de Force Mental. Bom, com relação à introdução, estudos prévios sobre epidemias anteriores, como a Sars, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o H1N1, ebola, e também sobre a pandemia Covid-19, mostram que a pandemia Covid-19 e essas epidemias, elas ultrapassam o aspecto meramente da saúde física, não é? Não apenas impactando a saúde daquelas pessoas que desenvolvem a infecção e posteriormente sequelas, que muitas vezes serão de longo prazo e ainda não completamente conhecidas, mas também acabam afetando aquelas pessoas não infectadas, né? Através desse impacto na saúde mental de toda a população. Uma revisão sistemática em meta-análise recente que contou aí com a amostra de profissionais de saúde e englobou 117 estudos de 2001 a 2020, pegando esses momentos prévios de epidemias, como o Sars, MERS, H1N1, ebola, e também a pandemia Covid-19, mostrou uma alta prevalência de sintomas de doenças mentais, bem acima do que a gente vê corriqueiramente. Então, esse estudo estimou aí uma prevalência de 30% de sintomas ansiosos em profissionais de saúde no momento dessas epidemias e da pandemia, uma prevalência de 24% em sintomas depressivos, né? E chama atenção nesse estudo que ele não englobou nenhum estudo da América do Sul. E um outro estudo transversal, esse realizado apenas na China e durante a pandemia Covid-19, também com profissionais de saúde, mostra a prevalência ainda acima do estudo anterior, né? Sintomas ansiosos quase em 45%, sintomas depressivos acima de 50% em profissionais de saúde, a prevalência de insônia em 34,4%, e esse estudo mostrou que a população mais afetada são o grupo das mulheres e principalmente aquelas da categoria profissional da enfermagem, né? Esses dados, eles mostram, em comparação a momentos não pandêmicos, um aumento expressivo de sintomas dessas condições, não é? Se levarmos em consideração que a depressão tem uma prevalência durante a vida em torno de 15%, né? Para as mulheres pode chegar até 25%, então a gente vê aqui que é mais do que o dobro, né? Do aumento. E também para os outros sintomas, né? O grupo de transtornos ansiosos, geralmente, um estudo norte-americano viu aí que um em cada quatro pessoas pode fechar diagnóstico para algum transtorno ansioso, e a gente vê aqui uma prevalência de 44,6%. Então, chama a atenção nesses momentos de epidemia e de pandemia como a população fica afetada como um todo e também como a população de profissionais de saúde é afetada nesses momentos. A literatura já elenca alguns fatores de risco, né? Para a manifestação de sintomas psíquicos. Esse outro trabalho, também realizado na China, mostrou que alguns fatores, como aumento da carga de trabalho, deslocamento de local de trabalho, esse foi um fator presente em todo mundo, aqui no Brasil, aqui na nossa realidade em Brasília, diversos profissionais alocados anteriormente num cenário ambulatorial, tiveram que ser deslocado para emergência, ou até mesmo para fazer plantão em unidade de terapia intensiva. O medo da infecção, e o medo de transmitir a infecção para familiares e para outros pacientes, a escassez de equipamentos de proteção individual e a separação de familiares, que também foi uma coisa frequente na pandemia, os profissionais que estavam em contato direto com pacientes, portadores de COVID, se hospedando em hotéis, por exemplo, né? Todos esses são fatores de risco para manifestação de sintomas psíquicos. Uma outra revisão sistemática da literatura que buscou avaliar produtividade entre, perda de produtividade entre profissionais de saúde, mostrou que a incidência de infecção entre os profissionais de saúde variavam ali entre 0 e até 25%, né? Desses profissionais que estavam em contato direto com pacientes com COVID. Em média, esses profissionais infectados ficaram 14 dias de afastamento, tiveram 14 dias de afastamento em média. Esse estudo não levou em consideração o afastamento por outras causas que não seja a infecção direta por COVID-19. Então, identificar o status psicológico, ou seja, conhecer o perfil de manifestações de sintomas e a incidência desses transtornos, de sintomas ansiosos, depressivos e relacionados ao estresse, de um serviço de saúde ou de uma população, seria o primeiro passo para que se possa planejar ações em saúde direcionadas a esses profissionais. Nós entendemos, então, que não há dados sobre afastamento por saúde mental em trabalhadores da saúde no Brasil durante a pandemia COVID-19 até o momento e também não há dados sobre o adoecimento mental e afastamento do trabalho na população de trabalhadores de saúde da EBSER, que é o cenário do nosso estudo. Então, a justificativa do nosso trabalho é que, então, atualmente não existem dados sobre esse afastamento do trabalho por doença mental em trabalhadores da saúde no contexto de pandemia COVID-19 no Brasil, além do que, os dados sobre adoecimento mental durante a pandemia COVID-19 em trabalhadores da saúde brasileiros ainda são escassos quando comparados a dados de outros países. Acreditamos também que a importância do nosso trabalho está na obtenção de dados nacionais de grande população de trabalhadores da saúde, no conhecimento do perfil de manifestações de sintomas psíquicos dessa população e poderíamos também servir como base para planejamento de ações em saúde endereçadas a essa população. O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar potenciais fatores de risco psicossociais de afastamento do trabalho entre profissionais de saúde por causas não diretamente relacionadas à infecção pelo Sars-CoV-2 durante a pandemia COVID-19 no Brasil. Como objetivos específicos, temos a obtenção de dados sobre a incidência de sintomas depressivos, ansiosos e relacionados ao estresse em trabalhadores da saúde no contexto da pandemia COVID-19, além de comparação de absenteísmo por doenças mentais em momentos pré-pandêmicos e de pandemia. Com relação, então, aos materiais e métodos, o desenho do nosso estudo é um estudo de coortes prospectivo, o cenário em que ele ocorre é a rede EBSER, a rede EBSER é a empresa brasileira de serviços hospitalares, atualmente ela faz a gestão de 40 hospitais em todas as regiões do Brasil, ela está presente, em dezembro de 2020 ela contava com quase 33 mil empregados. Essa figura, se vocês quiserem eu posso dar um zoom, mas eu acho que dá para entender, é para mostrar mesmo como a rede EBSER está espalhada por todo o Brasil, por esse mapa feito pela rede EBSER e que pode ser encontrado no portal MEC, a gente percebe que a EBSER só não está presente em três estados, todos eles no norte do Brasil, o Acre, Roraima e Rondônia, em todos os outros estados do Brasil a rede EBSER gere hospitais ou maternidades. Então, os critérios de inclusão no nosso estudo foram ser profissionais de saúde ou profissionais de apoio às atividades de saúde e ser maiores de 18 anos e o critério de exclusão é estar afastado do trabalho no momento de inclusão na pesquisa. Nós recrutamos os participantes entre agosto e novembro de 2020. A nossa população estudada é a população de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, as demais categorias profissionais como psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional foram agrupados como outros e também ser profissional de apoio às atividades de saúde, aqueles que ocupam ali cargos administrativos dentro dessa estrutura da rede EBSER nós também os convidamos para participar na pesquisa. Bom, para a gente captar os participantes o que nós fizemos? Nós enviamos e-mail para todos os funcionários da rede EBSER nós disparamos então aí 33 mil e-mails nesse e-mail ele continha um link para o formulário eletrônico da nossa pesquisa esse formulário ele foi desenvolvido num software de base de dados denominado RedCap e nesse formulário eletrônico estava incluso aí os dados para a gente caracterizar a amostra e esses dados foram idade sexo raça categoria profissional presença de enfermidades crônicas presença de fatores de risco para formas graves de covid-19 além dos dados para caracterizar a amostra também inserimos nesse formulário cinco escalas que eu apresentarei a seguir além também do termo de consentimento livre e esclarecido bom a primeira escala do nosso trabalho conhecida como DAS 21 é a escala de depressão ansiedade e estresse ela abrange três domínios de sintomas depressão ansiedade e estresse as respostas a essa escala elas são dadas na forma de uma escala Likert de quatro pontos sendo que as respostas podem variar entre zero e discordar totalmente do que foi perguntado ou três concordar totalmente os pontos de corte para cada um dos três domínios são a subescala de depressão ponto de corte maior que nove ansiedade maior que sete e estresse maior que 14 é uma escala traduzida e validada para o português de ampla utilização em pesquisas nós utilizamos para poder selecionar as escalas do estudo deveriam ser escalas que poderiam ser auto aplicadas e teoricamente de uma um rápido preenchimento para evitar perdas que também não foram totalmente evitadas a segunda escala a escala breve de depressão conhecida pela sigla PHQ9 ela é composta por nove questões que versam ali sobre sintomas de depressão com respostas dadas em relação à frequência dos sintomas experimentados pelos indivíduos em um recorte das duas últimas semanas as respostas também variam de zero em que a pessoa afirma não ter o sintoma em nenhum dia dessas duas últimas semanas até três em que a pessoa informa experimentar esse sintoma na maior parte dos dias ou em quase todos os dias o ponto de corte dessa escala é nove é uma escala também validada e traduzida para o português a terceira escala a escala breve de enfrentamento ou coping resiliente BRCS score constituída então por quatro itens que visam perceber a capacidade que o indivíduo tem para lidar com o estresse de uma forma adaptativa a resposta aos itens dessa escala também dado na forma de uma escala Likert de cinco posições variando entre um quase nunca e cinco quase sempre considera-se baixa resiliência aquelas pessoas que tem uma pontuação inferior a 13 também uma escala traduzida e validada para o português a quarta escala é uma escala numérica a escala de percepção de autonomia para decidir condutas no trabalho busca entender a percepção que o indivíduo tem sobre seu grau de autonomia no trabalho as respostas variam aí de zero a dez sendo que zero significaria o indivíduo não ter autonomia alguma em seu trabalho e dez significaria ter autonomia total a percepção de autonomia total o valor menor ou igual a quatro foi estipulado para a percepção de baixa autonomia do trabalho o quinto e último instrumento é um instrumento de percepção de disponibilidade de equipamentos de proteção individual EPI as respostas dadas em escala Likert de um a cinco em que a pessoa responde a uma pergunta se ela tem a percepção qual a percepção de disponibilidade de EPI no seu ambiente de trabalho e as respostas são dadas variando entre um a cinco sendo que um a percepção é que não há disponibilidade em nenhum momento chegando até cinco que seria uma disponibilidade a todo momento de EPI o valor menor que quatro também foi estipulado como baixa percepção de EPI no local de trabalho então de acordo com as respostas dos participantes grupos de exposição e controle foram formados sendo que os expostos são aqueles indivíduos que tem as suas respostas mais se distanciando da normalidade em suas respostas aos instrumentos vale lembrar aqui aos senhores que os dados referentes a possíveis afastamentos do trabalho nós ainda não os temos e serão colhidos através do serviço de saúde ocupacional e segurança do trabalho da rede EBSER SOST EBSER então os resultados que serão aqui apresentados dizem respeito a esse primeiro momento do trabalho em que a gente quer conhecer aí um corte transversal a incidência de sintomas de doenças mentais a gente considerou a gente vai considerar o período de 12 semanas após a inclusão dos participantes no trabalho para acolher os dados de afastamento do trabalho nesse segundo momento de coleta de dados não será necessário novo contato com os participantes serão dados que já existem e que estão em poder aí da rede EBSER Com relação à análise estatística a caracterização geral da amostra foi realizada então por técnicas descritivas reportando-se frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas bem como reportando medidas de tendência central e dispersão para variáveis numéricas contínuas nas análises bivariadas as associações entre variáveis categóricas dicotômicas foram realizadas através do teste Q-quadrado com estimativas de tamanho de efeito por odds ratio e V-de-crân Também buscamos conhecer diferenças entre os profissionais de saúde e os profissionais de apoio às atividades de saúde quanto às variáveis contínuas e isso foi feito através do teste TED-STUDENT com correção de WELP para variâncias não homogêneas e as correlações entre as próprias escalas entre os esportes de depressão ansiedade e estresse foram verificadas por meio do coeficiente R de Pearson modelos de regressão logística binomial foram ajustados para classificação dos indivíduos quanto ao status de depressão ansiedade e estresse aos instrumentos DAS21 e PHQ9 com avaliação de contribuição de cada variável preditora candidata e foram levados por fim a análise multivariada aquelas variáveis preditoras identificadas como significantes P menor que 0,05 na etapa de análise e variadas nível de significância alfa estabelecido em 0,05 e as análises foram realizadas no software SPSS-25 Bom, então resultados lembrando novamente que esses resultados dizem respeito então a esse primeiro momento do estudo esse momento transversal em que a gente buscou conhecer e caracterizar a amostra bem como conhecer a incidência dos transtornos mentais estudados eu vou dar um zoom aqui Bom, acho que melhorou um pouco para ver então essas são as características gerais da amostra o nosso N foi de 2.026 2.026 participantes no universo de 33.000 pessoas o sexo feminino foi a maioria absoluta com 77,6% dos participantes sendo mulheres e apenas 22,4% homens a raça aqui dicotomizada entre brancos e não brancos os brancos corresponderam a 48,7% e os não brancos que englobam negros partos indígenas totalizaram 51,3% com relação a categoria profissional do participante os profissionais de saúde perfizeram aí perfizeram 74,5% enquanto os profissionais de apoio à saúde 25,5% dentre as categorias profissionais estudadas os enfermeiros foram aqueles de maior número com 22,9% seguidos técnicos de enfermagem em 22,1% pelos médicos em 10% fisioterapeuta 6% e os outros 14,2% com relação à presença de enfermidades apenas 15,2% relataram apresentar alguma enfermidade crônica no momento de resposta da pesquisa 17,2% informaram aí risco aumentado para formas graves de covid-19 com relação à percepção da disponibilidade de EPI a maioria 76,7% informaram moderada a alta disponibilidade de EPI e com relação à autonomia para decidir condutas no trabalho a maioria 86% referiu ter alta autonomia já com relação à escala das 21 ela foi a primeira escala do nosso formulário ela obteve a resposta de todos os 2026 participantes chama a atenção a média de escorte cada uma das escalas a subescala de depressão com 43,7% dos indivíduos acima do ponto de corte em média o score foi de 10 também acima do ponto de corte a subescala de ansiedade com 45,4% dos indivíduos também acima do ponto de corte e a subescala de estresse com 47,7% dos indivíduos também com scores acima do ponto de corte a escala as escalas subsequentes acabaram que tiveram perdas também de respostas sendo que a BRCS obteve resposta de 1941 pessoas com 51,3% apresentando-se aí com baixa resiliência e média de score de 13,4% a escala de depressão PHQ-9 respondida por 1.959 participantes sendo que 49% também com scores acima da média passando então as análises bivariadas e nessa tabela e nos próximos slides irei apresentar cada um dos nossos fatores preditores candidatos relacionando ao desfecho então de depressão pela DAS-21 de ansiedade pela DAS-21 de estresse e também de depressão pela PHQ-9 a gente pode observar por essa tabela que o sexo feminino apresentou então um risco as mulheres tiveram um risco maior de apresentarem sintomas depressivos pela DAS-21 com odds rate de 1,39 P-valor menor que 001 também pela escala de ansiedade DAS-21 com odds rate de 1,68 P-valor menor que 001 também pelo estresse pela escala DAS-21 com odds rate de 1,76 e o P-valor significativo também pela escala PHQ-9 então o sexo foi um preditor aí que mostrou associação com o sexo feminino com associação com sintomas de transtornos mentais em cada uma dessas escalas tendo como base para análise bivariada agora a percepção desculpa tendo como fator preditor candidato para manifestação de sintomas a percepção de EPI nós percebemos também que a percepção inadequada de EPI ela foi estatisticamente significativa para manifestação de sintomas depressivos pela escala DAS-21 com odds rate de 1,5 e o P-valor de 001 também para sintomas ansiosos com odds rate de 1,39 P-valor menor que 001 também para sintomas relacionados ao estresse com odds rate de 1,43 P-valor menor que 001 também de sintomas depressivos pela PHQ9 com odds rate de 1,38 P-valor de menor que 001 também com relação agora a resiliência como preditora candidata a manifestação de sintomas de doenças mentais a gente teve que moderada desculpa a baixa resiliência foi tida como um fator de risco para manifestação de sintomas depressivos pela DAS-21 com odds rate de 4,31 P-valor menor que 001 para sintomas ansiosos com odds rate de 2,82 P-valor menor que 001 sintomas relacionados ao estresse com odds rate de 3,43 P-valor menor que 001 e também para sintomas depressivos com odds rate de 3,5 e P-valor menor que 001 com relação a raça ou cor autodeclarada não foi verificada a associação significativa com nenhum dos nossos instrumentos o P-valor a gente não achou então a associação significativa da raça com relação a autonomia desculpa gente com relação a autonomia a gente viu que moderada a autonomia é um fator então de proteção para cada um dos desfechos aqui estudados que seria a manifestação de sintomas depressivos ansiosos e estresse pela DAS21 e também de sintomas depressivos pela PHQ9 todos com odds rate menor que 1 e P-valor menor que 001 com relação a presença de doença crônica como fator preditor candidato e a manifestação de sintomas só não foi vista relação estatisticamente significativa apenas com a subescala de depressão com as outras sim houveram fator de risco a presença de doença crônica era um fator de risco para manifestação de ansiedade e estresse pela escala DAS21 bem como de sintomas depressivos pela escala PHQ9 mas não foi para depressão pela DAS21 assim como a presença de fator de risco para formas graves de covid-19 como preditor fator preditor candidato para manifestações dos sintomas só não houve associação estatisticamente significativa com a subescala de depressão DAS21 e o p-valor ficou de 0,4 com as outras subescalas da DAS e com a PHQ9 houveram sim houve sim relação estatisticamente significativa e por fim quando a gente comparou aí profissionais por fim dessas análises bivariadas quando a gente comparou profissionais de saúde com profissionais de apoio às atividades de saúde então se inverteram aqui e só houve fator na verdade de proteção para os profissionais de saúde na subscala de depressão não houve relação estatisticamente significativa entre as categorias profissionais para manifestação de sintomas ansiosos relacionados ao estresse ou depressivos pela PHQ9 bom nós então elencamos os nossos fatores preditores candidatos aqueles que tiveram relação estatisticamente significativa com todas as escalas para a análise multivariada então os nossos preditores que foram levados a análise multivariada são idade sexo resiliência autonomia e disponibilidade de EPI esse é o gráfico do forest plot eu também vou dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização bom aqui então estão dispostos os nossos desfechos né que seriam a depressão pela escala DAS21 ansiedade pela DAS21 estresse também pela DAS21 bem como depressão pela escala PHQ9 aqui ao lado as nossas variáveis preditoras idade aquelas elencadas da análise bivariada então idade moderada alta autonomia percepção inadequada de EPI o gênero feminino bem como baixa resiliência e a gente percebeu que a idade e a percepção de alta autonomia foi fator de proteção para cada uma para cada um desses desfechos né então a idade para o aumento né se a gente levar em consideração aqui o odds ratio de 0,98 para o aumento de cada ano é esperado um aumento assim de proteção de 2% né as demais variáveis a percepção adequada de EPI bem como o gênero feminino e a baixa resiliência foram elencados como fatores de risco né para o desfecho para os desfechos aqui apresentados sendo que a baixa resiliência seria aquele fator aí de maior força né para cada um desses desfechos como os senhores podem ver aqui nesse forest plot vocês estão me ouvindo parece que aqui caiu para mim sim estou ouvindo normalmente está tranquilo avança está ouvindo a gente acho que agora voltou estamos ouvindo e vendo bem com relação a ética em pesquisa o nosso projeto ele foi aprovado e tramitou pelo comitê de ética em pesquisa da comissão de ética em pesquisa da comissão nacional pelo comitê de ética em pesquisa da comissão nacional o CEP CONEP com o seguinte registro né a gente está com status de aprovado com certeza com relação com relação com relação a conclusão a gente então vê que os dados obtidos até o momento mostram que a incidência de sintomas depressivos ansiosos e relacionados ao estresse os participantes do estudo eles estão condizentes com os dados encontrados em outros países e como perspectivas né para o nosso trabalho a gente quer traduzir primeiro compilar essas informações que a gente já tem traduzir para o inglês e submeter o primeiro artigo ainda até julho desse ano né pretendemos realizar a coleta do segundo momento do trabalho ou seja a coleta dos dados de absenteísmo via o serviço de saúde ocupacional e segurança do trabalho do EBSER para a gente poder finalizar o nosso estudo de coortes e pretendemos também submeter escrever e submeter esse segundo artigo até o fim desse ano bom pessoal era isso que eu tinha para apresentar obrigado a todos e aguardo a consideração de vocês obrigado Ivan pela apresentação super pontual e agora então vou com boa banca aqui para a arruição lembrando sobretudo aqui para o professor Regis que é um professor externo no nosso programa que como eu coloquei no início professor a qualificação para nós é um momento que acontece na metade do tempo que o aluno tem então o aluno ele não está defendendo ainda ele tem dois anos para concluir e o documento que o senhor recebeu é um documento que atende as recomendações do nosso programa o programa é um documento resumido que tem até 20 páginas então não é com certeza um documento com o formato de já um documento final de defesa e esse documento assim como a apresentação do aluno eles focam na introdução na justificativa do porquê o material o projeto está sendo realizado no método e se houver resultados parciais no caso do Ivan a gente já tem uma boa parte dos resultados nesse momento de qualificação a gente ainda não só tem a discussão por isso é que ele apresentou aqui a parte até a parte dos resultados mas a gente pode aqui na parte da arguição e a gente deseja isso ouvir aqui ideias com relação à discussão também questionar o Ivan sobre o significado de alguns dos resultados que ele obteve até agora então feitas essas considerações eu chamo então o professor Regis para fazer as suas considerações com relação à qualificação de doutorado do Ivan seja bem-vindo professor obrigado professora Alicia obrigado Ivan pelo convite agora sim um pouco mais adaptada a ferramenta aqui entendendo como é a qualificação da casa da UNB um pouquinho diferente em relação à escola que eu vim que a qualificação era mais próximo do fim mesmo faltando basicamente um ano para a defesa e já tendo o artigo submetido então realmente o material era um pouco mais robusto então foi muito importante eu entender o funcionamento do processo de qualificação da casa perfeito novamente eu agradeço o convite e vamos construir só algumas sugestões algumas observações tá Ivan parabéns pelo projeto parabéns pelo desejo parabéns pela pesquisa pela motivação também parabenizo Cris por estar junto contigo nesse processo né então algumas coisas que eu vou falar né são sugestões tá então não perceba como algo poderoso mas sugestões algumas dúvidas eu tive algumas dúvidas que eu acho que são necessárias vocês estão me escutando tá tudo tranquilo perfeito né algumas dúvidas que pra quem não está participando do projeto é necessário tirar as dúvidas pra que as coisas fiquem um pouco mais clarificadas né pois bem então a primeira coisa assim que eu achei interessante foi o título né ele é compreensível mas ele é muito extenso né e eu não sei se a gente poderia melhorar um pouco isso é uma sugestão eu acho ele extenso e eu acho que o leitor seja acadêmico ou não acadêmico né gosta de se interessar por algo que chame a atenção dele eu acho que a gente conseguirá né organizar algo nesse sentido sabe Ivan é muito extenso o título acho que a gente pode melhorar um pouquinho pensando eu entendi o que você quis dizer no título eu compreendi mas eu acho que é só uma sugestão pra gente estar pensando né o seu trabalho tem uma validação externa extremamente interessante né algo aplicável no cotidiano nós profissionais de saúde né eu que sou linha de frente de covid né vivenciamos isso na pele e eu acho que é muito interessante ter um processo que vai ao encontro das nossas demandas isso é uma busca que a academia tem que fazer né se aproximar de certa forma com a sociedade não ficar surpreso dentro das validações internas de pesquisas mais básicas as quais são muito importantes a sua hipótese né se assemelha né o que você busca né assim é muito interessante que você traz aqui uma dança das variáveis né sejam dependentes ou independentes e os seus fatores né considerados de risco e aí você usa resiliência EPI doenças de risco alguma coisa nesse sentido que você traz que essa pesquisa é inédita no Brasil né pelo menos foi assim que eu entendi na sua escrita de qualificação e sobretudo dentro desse contexto da EPSER que é um recorte dentro da saúde pública brasileira né envolvendo hospitais universitários hospitais de ensino perfeito né algumas coisas eu entendi a partir da tua apresentação né algumas coisas faltaram um pouquinho no texto mas são eu acho que eu compreendi eu entendi a qualificação nesse sentido mas por exemplo como a gente escreve pra fora a gente não escreve pra gente as pessoas por exemplo eu sou uma observação que você descreveu muito bem nos seus materiais e métodos né tem gente que não vai saber nem o que é BICER né não sei o que é não sei o que é BICER né é um termo estranho é um né uma sigla confusa e você na sua apresentação né você descreveu o que é mas assim na escrita eu acredito que lá na sua escrita final realmente isso não vai passar desapercebido né então como nós escrevemos amigo Ivan querido Ivan pra alguma pessoa que muitas vezes nem é alheia nem é ligada é alheia a nossa tarefa de trabalho às vezes a gente tem que ajustar algumas coisas da escrita tá certo fica só essa sugestão uma coisa que eu queria sugerir a você né e Alice assim eu acho que não precisa ter baixa autoestima numa perspectiva de justificativa quando tu fala assim a importância não será né de obter dados nacionais ela não será só isso isso na verdade ela é mais do que isso a importância do trabalho de vocês dois é que vocês estão descrevendo um evento inédito importante e que é digamos assim o carro da vez da saúde pública né em vários aspectos inclusive na saúde mental então não será só Ivan a possibilidade de dados nacionais mas vocês vão descrever o evento né vocês serão os pioneiros pelo menos o que eu fui o que eu entendi na qualificação então isso é um ponto importante não precisa você né questionando que vai ser importante pela possibilidade de vocês vão descrever agora eu vou começar a ter algumas dúvidas que eu queria que você me ajudasse tá e vai entender um pouquinho mais né nós vamos chegar né pra entender algumas coisinhas que não ficou claro pra mim né no seu texto é uma observação também você usa um termo que eu não acho um termo feliz se me permite Ivan por todo respeito quando tu fala que um dos objetivos é ter o conhecimento do status psicológicos dos servidores eu desconheço o termo status psicológico psicológico eu acho que é um termo infeliz eu acho que a gente poderia repensar esse termo você usou perfil na sua apresentação eu acho que é um termo mais adequado à população mais adequado à nosologia diagnóstica e mais adequado ao próprio abecimento da saúde mental né status fica uma coisa de poder e eu eu não entendi fica uma sugestão de reavaliação sobre isso a primeira pergunta que eu queria te fazer Ivan é que eu não entendi uma das coisas no objetivo você fala assim ó comparação do absenteísmo por doenças metrais no período pré-pandêmico e pandêmico isso é um dos objetivos né isso tá lá você até apresentou numa das tuas lâminas mas pelo que eu entendi na tua escrita você não tem a comparação disto previamente né você colocou na sua introdução que nós não temos dados disso você começa inclusive sua escrita dizendo que nós não temos muitos dados ou que nós não temos dados nessa perspectiva não só da covid mas de outros elementos não covid desse absenteísmo eu entendi mal ou nós temos dados e nós não temos dados e se tiver os dados eles foram publicados se foram publicados eles não foram usados como referência me ajudam a entender ah doutor Regis obrigado pelas colocações com relação a essa comparação aí na verdade nós temos dados de afastamento por saúde mental dos trabalhadores em momentos pré-pandêmicos isso existe na literatura né no entanto o que a gente vê como lacuna no momento é justamente o afastamento por doença mental no momento da pandemia né então essa seria a nossa lacuna com a obtenção desses dados via o contato do SOST e aí agora a gente terá então esses dados em mãos né nós vamos poder primeiro relacionar o afastamento com os nossos preditores que é o objetivo geral aí do nosso estudo e também a gente vai poder comparar né esses dados aqui de forma isolada com o momento pré-pandêmico foi isso que eu quis dizer mas eu acho que ficou confuso mesmo perfeito agora ficou claro para mim tá pois bem vamos lá mas vamos algumas coisas como eu falei no material e métodos né você descreveu um pouquinho na sua apresentação me clarificou né me jogou luz então nós temos aqui um estudo de corte prospectivo com uma faixa de tempo relativamente curta um recorte dentro da pandemia né isso um recorte dentro vamos assim colocar num período de seis meses aproximadamente em 2020 aproximadamente né e uma coisa que me chamou atenção aqui ó você escolhe para o estudo profissionais de saúde e profissionais de apoio à saúde perfeito eu entendi até porque eu habito dentro de hospital né mas assim por habitar muito dentro de hospital eu não sei o que são profissionais de se uma pessoa estivesse aqui não fosse habituada dentro do hospital eu não sei o que é por exemplo um profissional de apoio à saúde né então isso é um dado interessante um maqueiro insegurança a pessoa da limpeza eu entendo esses como o pessoal da nutrição né o pessoal da higiene são pessoas de muito apoio à saúde basta dizer que sem eles nenhuma unidade de hospital funciona nenhuma unidade gira nada e aí uma pergunta que aí eu vou querer entender porque às vezes a resposta à minha pergunta é uma resposta objetiva o nosso banco de dados não permite essa diferenciação porque seria uma diferenciação muito interessante numa análise de dados né e às vezes até uma regressão logística presta atenção né os profissionais de saúde foram divididos em categorias né médicos enfermeiros auxiliares eles não foram divididos em settings de trabalho né settings de trabalho por exemplo olha que dado interessante o que a gente percebia na literatura é que aquelas pessoas em unidades de enfrentamento direto a covid de emergências UTIs covid enfermarias covid essas pessoas teriam mais risco de alguns adoecimentos né o seu banco de dados que eu acho que é do RH da instituição né que ela te passou né que faltou também isso né na tua apresentação apareceu mas na sua escrita não eu não sei de onde viriam os servidores da EBSESS tá entendendo de onde viriam né assim você não tinha certamente todos os contatos então certamente eu também sabia do ponto de vista intuitivo que viria de um banco de dados da instituição no caso eu entenderia que seria do RH claro né seria do RH esse RH forneceria pra você então algumas coisas precisam ficar descritas melhor para o leitor eu entendi mas para o leitor então por exemplo foi o RH da instituição que forneceu isso pra você olha outro dado interessante a política ética da instituição permite que se passe o contato dos servidores a um pesquisador eu tive dúvidas disso sabe eu tive dúvidas desses embrólios então daqui a pouco você vai responder e aí eu gostaria de entender se no seu banco de dados a gente pode a tua pesquisa depois né ou então pra outro momento às vezes não seja nem doutorado pra outro recorte outro delineamento se eu consigo dividir os profissionais de saúde em settings de trabalho que eu acho que aí você vai ter grandes elementos de resultados e de análise e também os profissionais de apoio à saúde eles estão muito condensados isso às vezes influencia o resultado né estatístico você condensou eu vou falar isso um pouquinho em raça daqui a pouco também entende então esse banco de dados permite isso Ivan doutor Regis não permite tá a gente pra ter acesso a esse banco de dados foi preciso junto com orientações ali da CONEP né realizar toda a fabricação de uma documentação um termo de anuência da instituição EBSER assinado pelos responsáveis ali no momento e a gente obteve uma lista mesmo simples ali com matrícula acho que tinha matrícula nome e e-mail né no nosso questionário a gente talvez faltou isso né colocar essa diferenciação nos settings né se é ambulatorial se a pessoa tá na UTI com o vídeo se não tá realmente não tem como a gente fazer isso com o banco de dados Perfeito ok mas tu compreendeste essa minha percepção de que o setting poderia ter um impacto muito grande em ansiedade estresse depressão é isso? Há uma diferença muito grande de você não ter uma EPI numa UTI e você não ter um EPI num ambulatório não é isso? Perfeito ok mas eu entendo e eu compreendo porque também fiz mestrado e doutorado com bancos de dados e as limitações dos bancos de dados e lá no final né nas limitações isso tem que estar esclarecido né isso? Há uma importância para tal algumas coisas aqui tu já me respondeu né que é muito interessante olha que interessante eu fiz um cálculo rapidinho aqui nós temos em torno de 30 mil servidores me corrija Ivan são em torno de 30 mil servidores que foram contactados por e-mail 33 mil desses a gente tem várias perdas a gente tem perdas porque o e-mail está desatualizado assim porque o banco de dados como ele é muitas vezes criado dentro de uma planilha Excel o aí eu crio o mail list então provavelmente uma letra a mais leva um e-mail que não chegou então as coisas não são muito organizadas às vezes em alguns bancos de dados então nós temos em torno de 30 mil pessoas que foram mandadas os e-mails em torno de 2 mil responderam é isso mais ou menos isso me corrija se eu estiver errado ou seja em torno de 7 a 8% de pessoas responderam seus e-mails então nós temos uma perda embora você tenha uma população amostral fantástica para trabalhar uma população amostral interessantíssima de 2 mil pessoas nós temos que descrever com riqueza as perdas para justificar a nossa plateia científica digamos assim essas perdas você tivesse uma perda de em torno de 93% dos seus servidores isso não influencia a meu ver o seu resultado mas isso numa publicação o referir da revista ele pode se incomodar porque ele vai questionar se esse mesmo com todos os nossos ajustes estatísticos se essa proporção representa de certa forma o todo entende é uma reflexão interessante outra coisa que seria extremamente interessante que não vai ser possível nesse set porque isso teria que estar no questionário inicial é você mostrou o mapa do Brasil deve ser e nós sabemos que esse Brasil é muito heterogêneo em muitas coisas provavelmente se eu também compartilhar a mesma coisa que eu pensei em setting se eu tivesse pensado por região por estado nós teríamos uma riqueza também de resultados muito interessantes e você poderia questionar saúde pública validação externa porque que os servidores da enfermagem do espírito santo tem uma proporção de sintomas depressivos de 70% eu estou criando um dado entende então faltou também mas tudo bem eu entendo que é a limitação você nos seus métodos caminhando vão me corrigindo aí os tempos tá gente para que eu não passe do tempo né no seu método você faz o seguinte você pega de agosto a novembro de 2020 e por um e-mail você manda um questionário que caracteriza sua população a gente falou aqui que essa população poderia ter um pouquinho mais de qualificação mas isso também limitaria a resposta quanto mais eu enchesse o questionário mais pessoas não responderiam faz parte mas eu tenho uma caracterização dessa população cinco escalas e o termo de consentimento isso é assim foi assim o método virtual de coleta de dados me corrigir se eu tiver errado uma coisa que me fala que me pensa os instrumentos você citou dois instrumentos que eram validados e traduzidos para a língua portuguesa os outros dois você não falou se eles são validados lá no texto pode ser que eles sejam mas lá no texto não está dizendo que eles são validados e traduzidos é importante porque qualquer instrumento a gente precisa da validade da fidelidade da confiabilidade qualquer instrumento a gente precisa disso e aí é uma pergunta uma pergunta sobre um instrumento psicométrico dos métodos de questionários e de entrevistas estruturadas que nós utilizamos na saúde mental tanto no setting de pesquisa como no setting clínico como é que você uma pergunta como é que você justificaria para a sua banca de doutorado daqui a dois anos a confiabilidade entre as respostas dos seus dois mil entrevistados por exemplo eu posso abrir o seu e-mail e responder rapidamente de forma equivocada como eu posso me envolver com a tua pesquisa tirar 10, 15 minutos do meu tempo e responder adequadamente o seu método como é que você garantiria que houve uma confiabilidade importante nestas questões da resposta aos instrumentos Olha realmente passa por isso que o senhor colocou de serem instrumentos três instrumentos foram cinco escalas que nós colocamos no formulário dessas cinco são três instrumentos traduzidos e validados para o português a DAS21 PHQ9 e o BRCS SCORE e os outros dois não são instrumentos traduzidos e validados são perguntas um é uma escala numérica que seria a escala de autonomia para decidir condutas no trabalho e o outro seria a resposta a uma pergunta sobre a disponibilidade de EPI realmente esses dois instrumentos são instrumentos autorais que nós desenvolvemos e e a gente queria na verdade com esses dois instrumentos e se a gente perceber ali nas análises bivariadas e também na análise multivariada esses instrumentos têm uma correlação estatisticamente significativa com os desfechos então assim claro que eles não terão a força dos instrumentos já validados no entanto nos permite chamar atenção para esses fatores tanto da autonomia quanto da não é da residência do EPI então seria uma forma de até gerar essa hipótese assim quem sabe estimular outros pesquisadores a desenvolver essas ferramentas perfeito outra coisa que eu acho que é muito interessante se me permite sugerir a gente refletir sobre os motivos das perdas porque o teu o teu trabalho ele se torna uma vanguarda dentro de uma perspectiva do estado da arte descritivo das doenças mentais relacionadas a covid então ele ele acaba sendo uma vanguarda então outra coisa que a gente poderia trabalhar para seu material é refletir um pouco mais os motivos das perdas né para que outros instrumentos e aí eu aceito os instrumentos criados para pesquisa tenham uma maior possibilidade de serem respondidos uma coisa também que aí eu acho que eu não sei se foi também limitação do banco de dados mas aqui talvez nós naquele gráfico em que você fala raça inclusive hoje em dia é tão complicado a gente tem que ter um cuidado nessa descrição de gênero e de raça não um cuidado no sentido maniqueísta desse Brasil maluco mas porque a gente precisa entender que nós temos grupos vulneráveis literalmente vulneráveis a gente percebe isso na clínica prática da saúde mental você atuando como psiquiatra você enxerga isso então quando tu coloca uma variável de cor né ou raça aí a gente até tem que definir melhor o que você quer usar aí tá certo que você pode né você pode se complicar nessa discussão tá de cor e raça quando tu coloca branca e não branca nós criamos aqui um problema reflexivo reflexivo do ponto de vista de pesquisa e de resultado porque o que que nós imaginamos né quando nós olhamos a pesquisa vem de uma pergunta vem de uma hipótese não é isso você teve uma pergunta tu tiveste uma hipótese e tu foi correr atrás de encontrar instrumentos que respondessem essa pergunta validando ou não suas hipóteses e parece que nesse momento no corte da metade do projeto o que tá bonito é que tuas hipóteses estão sendo respondidas pelas perguntas do delineamento assim me parece mas olha tu coloca que não há nenhuma relação de raça já de gênero tem e boa né mulher que é vulnerável nesse aspecto né dentro de uma história que tem que organizar a casa organizar a família organizar a vida ela impacta com muitos riscos de sintomas e síndromes de saúde de doença mental o que que a gente esperaria de uma população mais vulnerável como negra e parda será que o auxiliar de enfermagem pardo né de uma né não vai ser possível de uma de uma região mais empodecida ele teria um um número maior de sintomas pontuaria mais teria um fator estatístico mais representativo então a minha pergunta esse branco e não branco veio do banco de dados do FCE ou você pensou nessa divisão doutor Regis agradeço muito essa contribuição acho que a primeira coisa foi assim na verdade esse brancos e não brancos nós efetuamos essa não brancos para um efeito aí de dicotomização e possibilidade do cálculo estatístico né então na verdade no questionário no formulário a gente colocou assim raça barra cor autodeclarada e aí lá continha raça branca negro pardo e indígena e tinha outros também né agora para efeitos dos cálculos comparativos né essa dicotomização aí a gente fez isso né separou aí em brancos e não brancos eu acho também que o senhor falando agora você percebe que aí eu diluo o risco desta população sem dúvida claro que eu acredito que se eu pegar o estado se eu pegar a EBC no estado do Amazonas como lei que seria legal também dividir por estado né se eu pegasse a EBC no estado do Amazonas eu empiricamente acredito que a proporção de índios é maior do que no estado do Rio Grande do Sul né assim claro né assim mas assim eu diluo esse fator de risco eu empiricamente esperaria né na minha hipótese da mesma forma que você fez suas hipóteses que cor né seria algo cor autodeclarada porque aí a gente não vai entrar podemos usar até os princípios do censo né a gente não vai entrar aqui nessa nessa paranóia de declaração de comércio a cor autodeclarada já tem um valor estatístico aceitável e seria um fator importante se houver a possibilidade se houver a possibilidade de um ajuste disto né de um namoro com esta possibilidade de um pequeno recorte né por regiões né assim um pequeno recorte por regiões nordeste norte centro-oeste sul-sudeste eu acho que também nós teríamos alguns dados interessantes para pensar de política pública propor porque a ideia é essa você quer você quer fazer um trabalho com política pública essa é a proposta e isso é que é bacana tá certo outra coisa que a gente não pode parar de pensar né e aí aqui eu me caminho para finalizar e deixar você refletir sobre essa esse brainstorm que eu fiz é que esse trabalho tem uma validação externa então a gente tem que dar uma resposta a essa população que digamos assim bondosamente se permitiu ser sua população amostral não é isso então faltou isso um pouquinho lá né no final embora não tenha discussão eu entendi o que foi colocado aqui qual é o feedback que a gente vai dar para esta população por exemplo né nós temos o doutor Ivan que fez a pesquisa essa pesquisa vai ser publicada né e o Ivan vai ser composto vai ser chamado né a compor né uma né uma estrutura do Ministério da Saúde né desculpe Ivan se não for do seu agrado eu retiro isto tá certo mas só para você entender minha construção o que que tu vai propor você vai ter um resultado interessante nós profissionais de saúde adoecemos nós profissionais de saúde nos separamos nós profissionais de saúde bebemos demais fumamos demais nos matamos demais a pandemia arregaçou com todos nós quem está na frente de batalha sabe disto o que que você vai propor para esta população com seus dados de agora só por uma curiosidade Ivan o que que você propõe de saúde pública com isso eu vou depois disso encerrar um pouco minha fala bom doutor acho que eu preciso refletir ainda muito para poder estruturar uma proposição bastante adequada mas eu vejo um modelo de funcionamento bastante legal que acontece no HUB atualmente e isso foi iniciado aí pelo serviço de reumatologia do HUB né que é aquele modelo pregado também pela OMS sobre rodas de conversa né entre profissionais de saúde tem uma roda também com pacientes e profissionais de saúde então eu penso que algumas intervenções poderiam ser feitas nesse sentido sabe então eu acho que precisa ainda refletir mais sobre isso mas excelente o senhor ter levantado esse aspecto eu agradeço fica a dica lá no final de você colocar só para terminar você também pensou né não pensou como variável religiosidade né você ou chegou a pensar sobre religiosidade perfeito que algumas religiosidades também confortam e pouca religiosidade em alguns settings né sendo neologistas neologistas desconfortam seria isso gente desculpa o atropelo foi nesse atropelo nesse brainstorm né e eu fico agradecido pelo convite fico aqui compondo a banca e para somar doutora alícia eu vou pedir só um minutinho eu já volto um minutinho tá bom mas eu vou falando enquanto isso com o professor regis aqui professor não foram não foi nada atropelado foram excelentes suas considerações contextualizando aqui o que o Ivan colocou o que que aconteceu assim que começou a pandemia né lá em março de 2020 o hospital universitário de Brasília teve uma proposta que foi bem interessante embora a gente seja um hospital universitário então a característica principal nossa né deveria ser acadêmica nós somos um hospital na verdade assistencial predominantemente assistencial tanto que nos tornamos uma unidade assistencial assistencial covid todo mundo né inclusive eu fomos lá para o UTI atender né dei plantões com o UTI e com psiquiatras então assim nós nos tornamos realmente uma unidade assistencial covid mas o hospital teve o cuidado que foi uma coisa muito interessante de criar um comitê também de pesquisa então ao mesmo tempo que a gente estava lá na assistência a gente também estava na pesquisa e criou um comitê especificamente para estudar todos os aspectos que fossem possíveis da pandemia então esse comitê ele tinha como coordenadores eu e um colega reumatológico que é o Cleandro e então nós nós desenhamos e convidamos vários profissionais do hospital a fim para participar dessa desse esforço de pesquisa e surgiram várias e várias linhas né professor Taf por exemplo está acompanhando a gente aqui em algumas das outras linhas então tem estudos que vão desde fisio patogenia biomarcadores na covid determinantes de gravidade passando por estudo de gravidez gestação pós-parto acompanhamento desenvolvimento das crianças tem estudo em impacto cardiovascular que é o covid tem estudo em impacto na residência que é o fosfelo tem estudo no impacto em termos de afastamento laboral diretamente pela covid no nosso hospital e no cenário maior da rede tem estudo em termos de afastamento por motivos não digamos ligados diretamente ao adoecimento covid tem o estudo do Ivan de saúde mental então assim são diversas linhas acontecendo simultaneamente e nesse esforço de pesquisa se juntaram vários profissionais e vão deles um profissional que não estava naquele momento ali talvez nem imaginando fazer um doutorado de repente surgiu a oportunidade que foi catalisada pela covid e não foi catapultado para o doutorado e o programa de pós-graduação em ciências médicas o professor Otávio é parte disso criou uma oportunidade quando a universidade estava parada criou uma seleção para que esses estudos pudessem se iniciar e serem utilizados como pós-graduação então o Ivan ele está nesse esforço que é um grande esforço são 34 linhas hoje em andamento todas em covid que vieram desse esforço e que aconteceu junto com a assistência com tudo e assim como profissionais que realmente como o senhor falou também um profissional que estava na linha de frente mas na linha de frente até que gostaria porque não sou intensivista e a gente teve que dar um intensivista nesse período a gente viu muito adoecimento uma coisa assim que marcou muito 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 os serviços se desestruturaram nós temos serviços que são de áreas que são de super especialidade em que o colega se sentiu extremamente desconfortável de estar ali tendo que lidar com situações de gravidade que ele não estava adaptado a isso não estava acostumado e nós tivemos inúmeras exonerações inclusive de profissionais dentro da universidade por conta disso então foi um momento muito triste e a gente percebe ainda as consequências claras como o senhor colocou nós somos como grupo profissionais da saúde nós temos um adoecimento mental maior do que o restante da população isso é claro então nós temos todas essas características isso bebe demais fuma demais se mata demais em relação aos outros e a pandemia nos expôs ainda como um fio desencapado ali na frente de tudo isso então o estudo do Ivan é muito interessante que estuda avalia uma dessas características uma dessas uma dessas facetas a gente calculou um INE que a gente deveria estudar e a gente lógico mandou um convite para todos os profissionais ligados diretamente a EBSER a gente não tinha como acessar os RJ1 os do engenho jurídico único que a EBSER é uma rede hoje que tem 30 e poucos mil funcionários diretos dela a maior rede hospitalar do mundo o maior número de funcionários do mundo então quando o Ivan foi escrever um artigo e na tese é muito importante isso que o senhor sinalizou explicar o EBSER porque a gente não tem uma estrutura semelhante no mundo com esse número de profissionais e outros quase 30 mil que são funcionários das universidades que hoje estão agregados indiretamente a EBSER então a gente tem um número gigantesco de profissionais um banco de dados fantástico o Ivan teve acesso a isso em outro dos estudos a gente utilizou esse banco de 30 mil um banco muito bem compilado mas que não é utilizado trazer essas informações que o senhor colocou a gente precisa dar muitas respostas e a gente teve uns achados interessantíssimos por exemplo no outro estudo que é um dos irmãos do Ivan que é um estudo de afastamento laboral não diretamente por Covid a gente viu um desenho super interessante a gente esperava comparando ao período anterior do ano anterior mesmo período que houvesse um aumento dos afastamentos laborais o que a gente pensa as pessoas vão ficar com medo e as pessoas vão se afastar direto ou indiretamente elas vão arranjar outros motivos administrativos e isso não aconteceu a gente vê bem no início da pandemia uma tendência a aumentar o afastamento e depois um recuo de forma que o número de afastamentos entre os profissionais da saúde foi menor do que historicamente era então isso mostra que eles o que? eles responderam a demanda é necessário que nesse momento eu esteja aqui eu vou e depois a gente vê no final já da primeira onda aí um aumento de afastamentos por motivo de saúde mental então a gente viu que esse eu fico eu vou enfrentar custou muito para os profissionais da área da saúde e o estudo do Ivan avalia algumas dessas características eu acho que algumas das observações que o senhor trouxe aqui são muito importantes nos trouxeram reflexões né Ivan profundas aqui que a gente vai agregar algumas realmente são questões assim de por falta de espaço nesse documento né Ivan não trouxe mas é isso sempre apresentação né oral a gente entende melhor do que o que está escrito mas algumas estão lá já por exemplo descrever a importância dessa estrutura deve ser o fato da gente ter calculado o N e ter atingido na verdade um número superior a esse N do que a gente precisava a gente não queria necessariamente refletir o comportamento da EPSA e sim mas sim de um de um grupo de profissionais da área da saúde de forma que a gente a gente enviou o convite para os 30 mil a gente não esperava lógico que todos respondessem mas se a gente tivesse uma resposta de em torno de mil não lembro certinho o N mas era mil e poucos isso já já nos permitiria ter as respostas que a gente queria e a gente até superou isso então algumas coisas já estão já respondidas mas a gente vai colocar de forma mais clara mas outros insights foram muito importantes alguns a gente não tem como resgatar por exemplo esse teria sido foi o Cleandro quem desenhou esse estudo é importante colocar isso o Cleandro desenhou toda a pergunta e o estudo e assim imagina isso né foram 34 linhas desenhadas simultaneamente desenhadas submetidas e colocadas para rodar em 45 dias então algumas a gente olha para trás e fala poxa isso eu podia ter perguntado também né eu podia ter perguntado sobre perdão eu podia ter perguntado sobre religiosidade eu poderia ter gratidão ou tantas outras informações que seriam úteis mas que naquele momento a gente teve que fazer uma opção pelo que seria fatigo obter eu acho que o estudo do Ivan vai trazer uma resposta muito importante muito interessante vai levantar uma maneira que bem que a gente precisa levantar isso da saúde mental pandemia foi aqui só realmente um momento a fagulha mas é uma situação que já vem em crítica e que é como você trouxe no final o que a gente tem que procurar para o estudo o Ivan ele quer lógico obter o título dele na verdade o Ivan que ia ter o doutorado dele mas tudo que a gente estuda tem que trazer algum impacto para a nossa sociedade o estudo do Ivan vai trazer a gente tem como a partir dele pensar em uma série de políticas pensar em realmente intervenções que façam sentido para a população então acho que o que o senhor trouxe o Ivan tinha essa expectativa ele me falou do período que eles passaram no rodízio deles do Hospital de Bás o quanto ele foi impactado por sua intervenção seu comportamento inquisitor questionador que fazia ele pensar ele queria muito que você estivesse presente aqui eu acho que realmente trouxe muitos pontos para a gente pensar e assim muito obrigada foi excelente eu que agradeço seja bem feliz o seu projeto é lindo parabéns Lícia e eu vou ficar aqui bem ansioso pelos resultados finais as publicações e as apresentações em congressos obrigada professor Regis e eu vou chamar então agora nosso segundo membro da banca que é o professor Otávio o professor Otávio então é nosso avaliador interno no nosso programa da qualificação nós temos o membro externo e o professor Otávio é extremamente criterioso a gente chamou ele justamente por conta disso então Otávio queremos ouvir aqui as suas considerações e suas sugestões para a gente melhorar o trabalho do Ivan perfeito Lícia só que agradeço a oportunidade agradeço a você pelo convite bem como também ao Ivan espero que a altura te contribuir e desde agora diante de mão parabenizo toda a sua iniciativa de capitanear esse sem número esse pelotão de estudantes de pós-graduação que estão aproveitando de um momento triste para o nosso país mas para se capacitar em meio a uma temática necessária sobre a qual a gente precisa se debruçar que ainda é a pandemia de covid que prossegue que continua apesar de mostrar sinais aí de arrefecimento de que não está nós não estamos em nenhuma crista de onda nem em nenhum momento de agudização de casos mas ainda assim precisamos manter a guarda então é matemática nobre matemática necessária e por tudo isso eu já tranquilizo o Ivan no sentido de dizer que eu vejo um mérito na sua pesquisa sempre quando eu analiso um trabalho sempre que eu sou convidado com a banca mas o que eu percebo é a questão de contas um trabalho tem que ter os rigores científicos mas também tem que ter alguma espécie de projeção de repercussão social e é óbvio que realizar um projeto como esse no cenário das práticas em meio às turbulências de um país que sofre essas convulsões intestinais por causa de uma pandemia muito mal conduzida em termos de salvo de políticas públicas tem mérito tem mérito indiscutível então esse é o primeiro ponto o nosso país ainda está superando as chagas ainda está lambendo as feridas de mais de 600 mil mortes que certeiam sido muitas delas perfeitamente evitáveis se a gente tivesse tido um capitaneamento mais profissional mais ético e mais correto das políticas públicas para enfrentamento da covid que definitivamente nós não tivemos então esse é o primeiro aspecto daí talvez a gente figurar como 3% da população mundial mas 11% dos óbitos somos apenas 3% do mundo mas somos responsáveis por 11% de todo mundo que faleceu em virtude dessa uma doença em particular uma doença uma doença só que sozinha ela em questão de um ano já se torna a principal causa de óbito em um país definitivamente não é uma gripezinha não está diante de uma doença fraca a gente está realmente diante de uma doença que mereceu todos os esforços que foram feitos para contê-la todos os lockdowns todos os sacrifícios econômicos todos os esforços enfim que foram feitos e voltando aqui ao que eu comecei a louvar todo o empenho da professora Alice não ter dormido durante dois anos para capitanear 40 cabeças que não estariam hoje qualificando defendendo que não fosse pelo esforço pelo esforço dela então meus parabéns para começo de conversa fiz toda essa retórica só para dizer que o mérito é do grupo da Alice meus parabéns Ivan vou da mesma forma me debruçar tal como o professor Regis em cima do seu texto não porque o texto seja a coisa mais importante não é que a gente está querendo martelar em ti por conta de uma vírgula ou de uma coisa colocada mas perceba toda a preocupação do professor Regis foi pertinente porque você pense conosco quando você envia um texto para uma banca para um grupo de pessoas avaliando seu trabalho essas pessoas quando não muito familiares do seu trabalho elas não vão ter nada além do texto para entender o que você fez ou seja isso na verdade dá para você um grau de responsabilidade muito grande de aprontar um texto mais claro mais retilíneo possível porque no fundo no fundo no fundo a gente só vai ter aquilo para entender há quantos anos o seu trabalho o que você atingiu qual propósito você tem e o que você está expondo em termos de termos de resultado e aí nesse aspecto eu adianto tal como o professor Regis de uma forma bem elegante claro colocou eu vejo deficiências no seu texto que naturalmente você vai ter a chance agora de corrigir de aperfeiçoar para que você possa com louvor com mérito de peito estufado e com muito orgulho do que você está conseguindo obter porque você pode deve ter orgulho sim do que você está conseguindo obter apresentar uma estrutura textual mais finalizada mais bem aprontada ao nível do seu trabalho ao nível do valor que o seu trabalho tem e eu digo tudo isso porque eu vejo necessidade eu não vou nem até a introdução o professor Regis já já deslanchou com primazia e o lado bom da gente ser da gente ser antecedido por um expoente da área você não precisa responder muitas coisas esse já é um lado positivo então por exemplo eu vou me ater aos objetivos pulando os comentários feitos na introdução a gente sabe qual que é o seu objetivo e quando a gente faz uma leitura lá do seu objetivo geral que coloca que seu intuito é o de avaliar potenciais fatores de risco psicossociais perfeito para o afastamento do trabalho entre profissionais de saúde por causas não diretamente relacionadas à infecção pelo SARS-CoV tá eu entendi eu consigo entender que você está na verdade querendo excluir aquelas pessoas que se afastaram por conta de terem contraído a doença ou seja a justificativa para o afastamento foi não ter contraído a COVID ela própria o próprio trabalhador ter contraído a COVID mas perceba que quando você coloca a palavra diretamente a palavra diretamente ela traz um outro sentido que pode ter sido não pelo acometimento pela doença mas pela por outra por outra relação direta vou colocar o seguinte ó um profissional de saúde pode ter convivido dentro de um setor da EBC com uma série de colegas alguns que inclusive são familiares bastante familiares bastante amigos pessoais e a pessoa ficou abalada por ter visto um caso concreto de um amigo pessoal desses ter sido acometido por COVID ter tido um desfecho desfavorável pode ter sido uma morte pode ter sido uma sequela importante e ainda assim você pode dizer que a pessoa ficou diretamente impactada por aquela situação ou seja a pessoa não foi acometida mas ela ficou impactada e aí por conta desse convívio direto com uma pessoa que teve a COVID ela decidiu por se afastar por arranjar mecanismos de se afastar de não mais estar comparecendo ao serviço e aí é uma causa diretamente relacionada à infecção pela COVID eu considero que sim porque na verdade você tem ali uma situação em que a pessoa foi impactada de uma forma direta por acometimento da COVID não era própria então assim minha sugestão é apenas você mudar o termo para porque eu entendo que direto aqui foi usado como um termo no sentido de representar o próprio a própria pessoa mas pode levar ao engano quando o acometimento é de outra para outra pessoa geralmente ligada a esse profissional que pode ter sido então um gatilho para o seu afastamento por uma justificativa emocional então eu sugeria que você falasse por causa não decorrente de acometimento do próprio profissional para o SARS-CoV-2 ou seja não foi por acometimento próprio não decorrente de acometimento do profissional para o SARS-CoV-2 tudo bem? tudo bem na parte que diz respeito aos métodos beleza fica bastante claro o seu intuito que é de traçar uma linha de base dessas pessoas conforme elas demonstram ter aquilo que você considera como sendo fatores de risco que aí seriam os estados de depressão de ansiedade de estresse beleza para que então você possa seguir as pessoas ao longo do tempo e consequentemente verificar quem vai evoluir para ter mais absenteísmo ou não mais desfeitos desfavoráveis ou não então nesse aspecto seu trabalho satisfaz os requisitos de uma coorte eu só na verdade cuidaria com o termo que eu acredito que coorte é um termo que existe no singular então seria um estudo de coorte não de cortes a não ser que você tenha um intuito tal como o professor Regis colocou de fragmentar por unidade da federação por exemplo se o seu intuito não for fragmentar por unidade da federação você não terá coortes no plural mas uma grande coorte com todos esses indivíduos agremiados em um único rebanho a ser seguido um único conjunto amostral a ser seguido vou só questionar no plural porque eu acredito que o singular cabe mais do que o plural nesse caso e aí me chamou atenção o fato de que você recrutou todos os seus indivíduos num momento de grande agudização da covid no Brasil você recrutou seus indivíduos entre agosto e novembro de 2020 pleno pico da variante já não era nem mais aberta que já era já era a variante gama no Brasil e foi quando a gente estava prestes a ter inclusive aqueles grandes abastecimento de oxigênio em Manaus foi um momento muito crítico de covid no Brasil estou resgatando aqui pela memória historicamente talvez coubesse inclusive uma chamada para esta informação de que a pesquisa colheu dados relativos ao estado mental a condição clínica e mental dos voluntários da pesquisa em um momento de importante agudização ou a gente tem que recorrer aos terminologias epidemiológicas corretas que seria na verdade por exemplo no platô dos acontecimentos dos acometimentos expor pela variante gama do Brasil porque isso talvez agregasse nem apelo porque não estou buscando apelo apenas que o trabalho fique mais informativo para as pessoas para dizer que foi um momento de angústia generalizada no sistema de saúde não sei se você quer falar alguma coisa não sei se faz sentido para você esse tipo de observação porque longe de mim é apenas usar um digamos assim um argumento apelativo não é apelativo não é para dourar a pílula e fazer a nossa informação aparecer por mais importante do que é mas é porque ela reflete um ponto no tempo muito crítico para o Brasil sem dúvida professor eu acho que isso tem que ficar ressaltado mesmo até para a gente poder perceber assim uma relação direta entre os dados que a gente vai obter que no caso com relação a prevalência a gente já sabe que são dados que mostram um aumento de sintomas e com certeza tem a ver com esse momento histórico que o Brasil passava por essa variante e acho que era um momento ainda em que os conhecimentos sobre a infecção ainda estavam avançando né correto não tínhamos vacina para você ter uma ideia naquele momento não havia vacina viemos a começar a ter vacina no início do ano subsequente mais precisamente em fevereiro ou seja um período de grande aglutização em que não havia produtos vacinais disponíveis ainda a não ser de ordem experimental e interessantemente muitos desses estudos são conduzidos na EBSER então até poderia ser o caso de alguns desses respondentes estarem sim vacinados mas não sabendo se pertenciam ao grupo teste ou ao grupo controle não sabia não acho que isso seja uma interferente dentro do seu estudo não chamaria atenção para este aspecto em particular mas é apenas para você ter ideia de quanto o momento era dramático na época beleza beleza e aí eu continuo de novo na mesma linha que eu havia adotado anteriormente e que me chamou atenção também na preocupação do professor Regis que foi com a retidão do texto porque eu considero por exemplo que logo ao início dos seus métodos materiais e métodos você usa de uma estrutura textual que é ela é árida ela pode até ser chamada como imprópria porque ela em vários momentos é bastante itemizada a gente percebe que você não usa de frases completas mas com fragmentos de informação que tudo bem transmitem uma ideia mas não de uma forma completa quando por exemplo no parágrafo segundo logo no segundo parágrafo de materiais e métodos em que você fala que o questionário do estudo é formado por cinco escalas aí vem ponto né escala de depressão virgula ansiedade e estresse das vinhole e tus ponto instrumento traduzido e validado para o português composto por três escalas com sete itens cada ponto tá vendo que na verdade tá assim muito itemizado onde na verdade uma estrutura textual mais convidativa para a leitura seria você dizer que a escala de depressão e ansiedade e estresse das 21 desenvolvido por vinhole e tu se consiste em um instrumento que foi traduzido e validado para o português sendo composto por três subescalas né as quais por sua vez podem ser subdivididas em sete itens ou seja dá pro texto uma estrutura mais cursiva e com isso mais textual e mais convidativa a leitura porque ela continua sendo assim eu até entendo que talvez eu tenha colocado esses tópicos introdutórios mais como sendo uma espécie de subtítulo aqui a gente tem um subtítulo uma subdivisão a partir desse ponto vocês vão ler um pouquinho sobre essa escala mas como esse subtítulo não está de alguma forma ressaltado no texto não parece subtítulo parece ser fragmento de frase mesma coisa em seguida quando você fala escala breve de depressão PHT9 ponto caracteriza-se por ser um instrumento traduzido validado por Brasil ponto então fica bem temizado né mesma forma também que eu te convido a refletir sobre a forma como você descreve cada uma dessas escalas não discuta o valor delas nem o quão pertinentes elas são para o trabalho concordo que DAS é um instrumento necessário concordo que PHQ é um instrumento importante mas você apresenta de uma forma em que você diz caracteriza-se o PHQ caracteriza-se por ser um instrumento traduzido e validado para o Brasil de aplicação rápida de aplicação rápida vírgula uma vantagem em comparação a outros instrumentos atualmente validados no Brasil veja bem para um instrumento ser validado no Brasil tem que ser traduzido por português então até aí ser traduzido por português não é um diferencial em relação a outros instrumentos igualmente validados você coloca isso como sendo uma vantagem do PHQ quando na verdade estar em português não é por si uma vantagem a validação em si pode ser uma vantagem claro em relação a outras escalas que são traduzidas livremente mas que ainda não são necessariamente validadas no português talvez tenha sido com esse intuito que você tenha falado que o PHQ é um instrumento que apresenta uma vantagem mas não por estar em português porque isso é condição para que ele seja validado e assim vai eu não vou me ater porque a ideia não é realmente massacrar o seu texto não me entenda mal eu vejo como um embrião do que vai se tornar futuramente a sua tese e que você pode trabalhar de uma forma a burilar o texto mais desenvolver o texto mais e com isso ter isso aqui desenvolvido ao ponto de virar a sua tese futuramente por ora ainda tem essas deficiências de textos fragmentados bom e agora um aspecto metodológico não vou me furtar de te questionar com relação a um aspecto de método porque é o que a gente deseja em termos de uma pesquisa toda vez que a gente faz uma pesquisa e meus alunos entendem bem essa minha preocupação eu vou estender essa preocupação para o seu trabalho também que é o sentido assim o que a gente mais adoraria eu tenho certeza que o que a Alicia mais adoraria de qualquer estudante dela eu também do meu é ter um aluno consciente aquele aluno que está plenamente ciente do trabalho que ele está realizando o aluno lúcido que tem lucidez que realmente entende os pontos fortes os pontos fracos do seu trabalho é aquele que tem de fazer o máximo do aproveitamento do estudo que está realizando concluir o estudo no máximo da sua potencialidade então eu adoro na verdade quando meu aluno mostra lucidez estar lúcido significa saber realmente os pontos fortes e fracos e por pontos fracos eu entendo os vieses não que eles sejam problemas mas eles precisam ser admitidos o método científico pede que a gente reconheça os vieses do nosso próprio trabalho como um exame de consciência e uma autodeclaração de que os meus resultados eles vão ter aplicabilidade até tal ponto talvez não até tal outro ponto porque ele já é talvez não extensivo para a população como um todo eu te pergunto que vieses você acredita que o seu trabalho teria que os resultados do seu trabalho poderiam ter frente ao desenho que ele tem frente às características com que ele foi idealizado você consegue antever alguma espécie de viés dos seus resultados viés dos resultados professor tem todo viés é uma tendenciosidade todo viés é o que a gente chama de um erro tipo 2 não em estatística mas na verdade não é erro como a gente costuma interpretar a palavra de forma leiga todo viés é uma tendenciosidade é alguma espécie de tendência que inadvertidamente ou o pesquisador não se atentou a ele ou na verdade está embutido nos dados mesmo que a gente tenha se atentado nos atentados a gente não consegue eliminá-los e tudo bem ainda assim a pesquisa tem seu mérito então entendendo que não viesse como sendo uma tendenciosidade eu por exemplo chamaria a atenção a sua atenção por fato de que você inicialmente está usando instrumentos não conclusivos de depressão de ansiedade ou de estresse você está usando a princípio instrumentos de rastreio que permitem você ter para fins epidemiológicos isso é perfeitamente compreensível claro que você não vai fazer uma entrevista profunda com duas mil pessoas muito menos 33 mil mas para fins de rastreio perfeitamente para fins epidemiológicos completamente compreensível você usar de instrumentos de rastreio só que como todo bom instrumento de rastreio ele tem uma limitação importante que é de não permitir o diagnóstico mais conclusivo que a gente gostaria tudo bem somado ao fato somado ao fato de que as pessoas podem se sentir compelidas a responder de uma forma diferente daquela que responderiam numa entrevista clínica mais personalizada mais próxima mais individualizada você entende você pratica medicina você tem essa percepção vindo da própria clínica e aí eu fico me perguntando até que ponto o seu trabalho não foi elevado também de algum viés de expectativa talvez as pessoas respondendo de uma forma a exacerbar o fenótipo que você está investigando vendo ali nas perguntas uma forma de de repente exacerbar o ponto de atingirem pontuação compatível com depressão compatível com ansiedade compatível com estresse apenas porque estavam vivendo um momento muito agudizado da pandemia no Brasil e aí de repente esperando que frente a essa resposta o sistema bolasse mecanismos que acentuassem a proteção porque estavam se sentindo de alguma forma desguarnecidos mesmo que não estivessem em depressão propriamente mesmo que não estivessem com ansiedade propriamente mas no intuito de de repente mobilizar o sistema para que o sistema os acolhesse acolhesse a preocupação que eles forjaram eles responderam de uma certa forma isso é o que a gente chama de viés de expectativa ou também viés de antecipação e é muito comum em pesquisas que são realizadas no olho do furacão vamos falar dessa forma quando a coisa é feita no olho do furacão especialmente no cenário das práticas que é onde o turbilhão está pegando então uma sugestão e até se beneficiando você se beneficiando do fato que você tenha conseguiu atingir uma casuística superior àquela que você se propunha uma forma de contornar esses vieses seria você só considerar uma pessoa como tendo depressão ou sinais ou indicativos de depressão claro que o diagnóstico clínico não é dessa forma que é feito mas frente à utilização de variáveis de rastreio você só consideria a pessoa como positiva para a depressão positiva para a ansiedade quando ela respondesse pelo menos quando dois instrumentos ou mais indicassem a mesma coisa ou seja quando dois instrumentos fossem concordantes foi quando tinha positividade para o DAS e positividade para o PSQ esqueci o nome da PHQ positividade igual para o PHQ é que essa pessoa poderia ser considerada como sim essa tem esse sinal de exibir depressão e isso reduz esse viés de expectativa porque é sinal que dois instrumentos diferentes foram concordantes aí eu considero a pessoa como positiva e quem seriam os negativos aqueles que foram também concordantes em não ser positivo em nenhum dos dois e aqueles que responderam a um instrumento dando o sinal positivo e o outro dando o sinal negativo é a zona cinzenta que eu excluo da análise ou eu considero como um terceiro grupo um grupo intermediário a depender do desenho que for possível da amostra que ficar contida dentro desse grupo eliminar vieses e com isso aumentar a confiabilidade do seu processo do seu procedimento de categorização dessas pessoas como tendo depressão ou não ansiedade ou não estresse ou não ou seja com um instrumento ratificando o outro é uma sugestão vai te dar trabalho você teria que redesenhar toda a análise eu sei que é chato fazer isso tudo de novo mas agregaria robustez ao trabalho acredito eu tudo bem não é demérito ao que você fez até aqui eu considero que tudo que você fez até aqui mesmo que você decidisse vou realmente redesenhar como o professor Otávio aceito o desafio vamos fazer toda a reanálise de novo tudo bem eu aceito tudo que você fez até aqui como uma grande análise exploratória você não perdeu tempo você começou já a vasculhar os seus dados virando eles do avesso para poder obter o que evidência de que a idade de que o sexo de que a ocupação a presença a percepção da pessoa de que existe aí ou não influenciam demais em como a pessoa responde no comportamento do respondente isso é mas talvez agregar esse nível de robustez de usar de duas e dois instrumentos concordantes fosse te dar mais confiabilidade tá bom e eu não teria muito mais acrescentado porque eu só vi na verdade análises inferenciais a seguir que como eu acabei já de falar me convenceram me convenceram sim que a idade me convenceram que o sexo me convenceram que a disponibilidade de EPIs ou não de alguma forma influencia a forma como a pessoa responde a essas escalas e isso é super interessante e por si só já daria um trabalho independente mesmo do absenteísmo que você ainda vai batalhar para obter e boa sorte porque a medicina do trabalho de quase todos os hospitais da EBSER não são muito amigáveis amistosas para ceder esse tipo de informação não a gente mesmo no trabalho da Eliana a gente não conseguiu praticamente informação nenhuma do setor de medicina do trabalho do HUB a gente teve que recorrer à vigilância epidemiológica para poder ter algumas informações sobre os trabalhadores mas é uma característica nossa aqui do hospital universitário não necessariamente vai se reproduzir em outros hospitais então eu só faço votos então de que você conduza a sua pesquisa de agora em diante da forma mais proveitosa possível sobre a orientação da sua orientadora conversa com ela sobre o que a gente colocou aqui não tem necessidade absoluta nenhuma de atender a todas essas coisas que eu falei porque são apenas sugestões que a gente dá e que você acolhe e acata conforme a sua conveniência tenho certeza que o produto será recepcional em face da amostra que você já demonstrou atingir para fins de qualificação já que a gente quer ver progresso do aluno o progresso existe está mais do que progredido aqui então está de parabéns você e sua orientadora sigam adiante e meus votos de sucesso obrigado pelo convite estou à disposição obrigado professora Tati professora Tati você fez considerações aqui que eu achei muito interessante eu acho que isso que é o rico da qualificação sabe e até o fato dela acontecer nesse momento que a gente ainda tem muito tempo para algumas correções de vota porque é isso o trabalho do Ivane já tem uns resultados interessantes por si que inclusive a gente já deve publicar agora algumas coisas já estamos produzindo o artigo mas você trouxe hoje algumas considerações é bom que ficou gravado viu Ivan depois você vai a gente vai reassistir isso aqui para reavaliar em uma das nossas reuniões aí mas acho que né umas propostas aqui umas perspectivas de análise que eu acho que vão enriquecer muito 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 então só tenho a agradecer né sobre o texto lógico o Ivan vai desenvolver um texto para a defesa né depois dos artigos né bem mais cuidadoso mas as ideias da análise são muito interessantes e também penso como o professor falou não é que tenha perdido tempo não até porque a gente tem uma série de dados né bem interessantes mas é como a gente pode crescer né e tirar mais informações ainda desses dados que são muito ricos né a gente tem uma população muito interessante e com relação ao viés com certeza ainda consigo pensar em outras outros fenômenos que a gente pode colocar aqui né como viés inclusive o receio né de que de alguma forma o empregador tivesse acesso às informações e foi uma coisa que a gente discutiu muito né que a pessoa pudesse mudar os seus a forma como ela responde com receio que embora que os tivesse né é claro que não haveria né uma identificação um receio de que de alguma forma opa né vão saber e vão ficar com medo de eu né do que que eu posso fazer tal então a gente a gente percebeu isso em outros estudos em que havia o receio de que como quem via isso né é o empregador né de que isso possa ser gerar um viés né isso tudo vai ter que ter na nossa discussão não como uma limitação do trabalho é uma possível limitação do trabalho não invalida o trabalho lógico mas é importante a gente a gente mesmo levantar todas essas limitações possíveis o professor Otávio agradeço muitíssimo por suas observações foram super úteis super úteis assim como a do professor Regis eu vou chamar agora o Bernardo Bernardo é suplente mas nós nos deu prazer aqui da companhia leu o material e eu chamaria você aqui também Bernardo pra nos trazer algumas considerações você ativou o seu microfone acho que você tava só com o modo ouvinte você tem que clicar duas vezes no ícone do fone de ouvido pra ativar o microfone aí ele tá ativado Bernardo clica nessa bolinha branca que tem em cima do ícone de fone de ouvido e muda o microfone você deve tá com o bluetooth aí na bolinha e isso muda de novo agora ainda não é esse deve ter uns três aí clica de novo não é a bolinha branca que tem em cima do ícone de fone de ouvido você clica nela onde tem escrito microfones você muda o microfone clica no nome de outro microfone e se ele sair e entrar de novo Abrantes é sair e entrar é sair e entrar e quando entrar você ativa o microfone tá tá vai testando de um em um ainda não clica na bolinha branca na lista de microfones seleciona outro sai e que é mais fácil sair e voltar às vezes é que ele mudou o microfone eu podia ter usado o microfone do próprio laptop a gente aqui eu pelo menos ouvi todos vocês assim muito bem eu acho que doutor Red estava usando do laptop doutor Otávio também eu também na apresentação foi tudo vamos ver se ele consegue retornar Bernardo clica na bolinha na bolinha branca que tem em cima do ícone de fone de ouvido compartilha sua tela com a gente por favor aí agora pode compartilhar você está vendo o ícone de fone de ouvido abaixo das câmeras em cima dele tem uma bolinha branca com uma setinha para cima clicando nela então compartilha sua tela com a gente você clica em compartilhar a tela seleciona a tela e permite no navegador compartilhar a tela fica ao lado de onde você ligou a câmera isso está vendo aí embaixo está vendo aí embaixo do compartilhamento que tem o ícone de fone de ouvido isso clica nessa bolinha branca isso isso clica nesse microfone de baixo no de baixo agora fala não vocês estão ouvindo agora? agora sim pode parar o compartilhamento agora estamos Bernardo ah sim é bom vocês estão ouvindo né é muito estranho porque o microfone esse microfone aqui isso aqui é um microfone e também é áudio mas assim impressionante como sempre dá alguma coisa errada com o fone eu nunca consegui ter um fone bom na vida estava usando um aqui deu ruim aí peguei outro aí cortou aí eu tive que reiniciar eu vou fazer uma pergunta para a Alícia que é palestrante qual o fone que ela usa melhor que tiver eu vou pagar porque é complicado pelo jeito o problema é que você é azarado então não sei se vai adiantar não mas eu tinha duas dicas pô fala sério enfim eu queria falar eu agradeço a permissividade da Alícia em deixar eu falar alguma coisa eu não vou falar durante o mesmo tempo que os que a banca é oficial né vamos dizer assim mas só alguns algumas observações aqui em relação ao a questão textual concordo assim bastante com o professor Otávio eu fiz diversas recomendações quanto a forma eu não vou ficar falando sobre isso vou mandar as recomendações para você para você dar uma olhada a forma tanto no que concerne a escrita científica mas também quanto ao português na pontuação em sintaxe principalmente enfim a conclusão você procurar uma conclusão você não precisa fazer isso uma qualificação colocar conclusão nenhuma porque a gente não precisa concluir nada na qualificação porque o trabalho está em andamento o papel da qualificação é verificar se você tem condições de prosseguir no seu doutorado essa seria isso seria o objetivo que vai na verdade ser realizado pelo professor Otávio e pelo doutor Regis enfim mas você não precisa concluir nada e a conclusão que você colocou na verdade é muito mais pobre do que o seu estudo revelou de dados vai merecer num artigo muitos outros comentários evidentemente e é assim em relação aos vieses que o professor Otávio falou eu concordo é se você numa qualificação eu aprecio quando a pessoa coloca as dificuldades já coloca as limitações que apareceram porque a gente nunca consegue prever todas as limitações então a gente é bom a gente colocar o que aconteceu de problema quais foram os problemas e assim quais foram os desvios de rota que você precisou fazer em relação ao projeto eu não conheço projeto eu não tenho condições de saber se você mudou as coisas no meio do caminho por necessidade mas se você mudou você precisa explicitar isso agora na qualificação e também obviamente no artigo então assim essas dificuldades sempre surge sempre tem não existe nenhum trabalho que não tenha tido que e mudar no meio do caminho em quatro anos é bem possível então assim as limitações a gente não controla a gente pode fazer isso e justificar aí depois a alteração após o delineamento em relação ao ao convite para as pessoas participarem desse survey que você fez realmente foi uma pequeníssima parcela que respondeu não estava escrito lá que eram 33 mil pessoas que foram convidadas eu não entendi no início quantos por cento responderam e assim porque no Brasil é comum que a porcentagem de resposta seja muito baixa em países envolvidos é um pouco maior mas mesmo assim nas grandes coisas então isso teria sido uma boa informação você colocar e no artigo certamente você deverá colocar isso né eu acho inclusive que assim talvez quem respondeu a população que respondeu seja diferente da população que não respondeu então assim eu te pergunto você tem condições de saber dados sobre a população que não respondeu assim por exemplo sexo idade ocupação você teria condições de saber do banco dessas 33 mil pessoas essas informações porque seria interessante é importante se você conseguisse comparar alguns dados basais da população que não respondeu versus a população que respondeu por exemplo eu vi na sua casuística que tem muito poucas comorbidades achei estranho isso muito pouca doença povo muito saudável o que me sugere que quem respondeu era mais jovem creio que possa ter acontecido isso mas assim a gente não sabe que a gente não tem esse dado então seria interessante eu não sei se você consegue esses dados se você conseguir alguns dados importantes da população que não respondeu e fizesse análise de um contra o outro a gente poderia saber se houve um viés de seleção na hora de selecionar os participantes então vou fazer um comentário aqui porque assim a gente tem outros estudos com a população da EPSER também o banco de dados da EPSER e uma característica é que é uma população jovem os funcionários da EPSER eles são jovens então a média de idade se eu não me engano é de 30 e poucos anos sabe chega a 40 anos então a gente tem maciça muitos funcionários jovens a EPSER existe há relativamente pouco tempo fez seus concursos e atrai sobretudo uma população jovem é até interessante que quando a gente tem os dados do RJU aí você tem já uma população um pouco mais velha então característicamente a gente tem quatro estudos com a população da EPSER global e assim são jovens muitas mulheres a grande força de trabalho da EPSER está no Nordeste a concentração maior no Nordeste então tem algumas características que depois a gente pode levantar até na discussão de EPS porque é bem interessante isso eles são jovens então por isso que acho que a maioria não tem comorbidade mesmo não é uma população jovem mas então vocês tem condição de conseguir esses dados não sei se individualmente mas como grupo a gente tem como avaliar sabe mas assim não sei se individualmente dos não respondedores né ah tá é porque quando você tem um survey onde a maioria não respondeu a gente precisa saber se os que responderam foram selecionados de alguma forma se não puder não pode aí você vai escrever lá na limitação no fim do do seu artigo isso é uma limitação importante que você poderá ter que esclarecer no seu estudo aí no artigo e na tese também são 7% das pessoas que responderam além disso a Alicia falou assim rapidamente que vocês fizeram cálculo amostral na verdade nem precisava porque vocês mandaram convidaram todo mundo então cálculo amostral todo mundo todo mundo que tem mas eu entendo que vocês fizeram isso antes para ver se valia a pena convidar mas também com 33 mil pessoas é muito pouco provável por menor que seja a diferença que você não vai ter resultados significativos assim se a gente for ver a curva a curva de N assim é de vamos dizer assim de tamanho amostral nesse tamanho amostral assim há uma chance praticamente zero de você não conseguir e claro como não era 33 mil é 2 mil e pouco mas ainda assim é pouco provável na verdade nessa dar banho de população você até tem que ver se não está tendo erro alfa ao contrário se não está tendo excesso de paura que às vezes você tem significância em umas diferenças muito pequenas que não são significativas e aí você precisa nesses casos hierarquizar a sua avaliação estatística ou fazer uma correção que eu não gosto porque reduz o poder eu prefiro hierarquizar a avaliação por exemplo na diferença entre teve um dos um dos desfechos que você avaliou e a diferença absoluta era de 5% entre o grupo exposto e o grupo não exposto infelizmente eu não escrevi que qual foi mas essa diferença é muito pequena em face da prevalência alta do fator de risco nos expostos então é uma diferença muito pequena então aquela diferença com um P de 0.03 e um odds rate eu acho que era de 1, alguma coisa pode ter acontecido por acaso nesse caso especificamente nos outros houve uma consistência muito grande das respostas porque você teve associação de depressão ansiedade estresse e o fator de risco associado em todos esses 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 itens aí teve uma consistência o resultado deu uma consistência forte só nesse item depois eu vou rever que eu fiquei assim achando que poderia ter aí tido uma falsa diferença mas é uma questão para se refletir não é obrigatório você fazer isso que eu estou falando mas em grandes amostras pode acontecer o alfa quando a diferença é pequena a gente tem que falar opa né e assim aí o interessante de falar depois também é que o professor Otávio chamou atenção de várias coisas que eu não tinha percebido e o professor também é professor esqueci o nome agora é é isso professor Regis e aí você acaba fazendo comentários em cima dos comentários né é realmente o dado de região é muito importante assim as populações brasileiras são muito diferentes diferentes estados e assim colocar isso no seu modelo colocar de onde venha o trabalhador no seu modelo acho fundamental acho que vai dar diferença acho que pode dar diferenças em decorrência das diferenças culturais né então colocar eu sei que a gente tem que ter limite para você colocar dados no modelo não dá para colocar 50 coisas né fica impossível inclusive os modelos matemáticos que suportam esses modelos eles não suportam um número tão alto assim de variáveis mas aí você acaba tendo que usar inteligência artificial mas esse esse dado da região esse eu incluiria né seria a sugestão eu incluiria nos modelos aliás por falar em modelo eu te eu te pergunto é existe uma controvérsia na literatura de como analisar os estudos transversais de como você vai calcular a medida de associação né se você deve usar a razão de chances ou se você deve usar a razão de prevalências se você usar a razão de chances você tem que usar a regressão linear ou logística múltipla que foi o que você fez que é o mais intuitivo agora se você é usar a razão de prevalência se você quiser a razão de prevalência você tem que fazer uma regressão tipo a som aí eu te pergunto por que que você optou pela regressão logística múltipla é uma coisa que não constou nos seus métodos né então por que você optou por esse método e não a regressão tipo a som excelente pergunta doutor Bernardo eu acho que o senhor mesmo respondeu assim acho que o o método que a gente elencou para o estudo ele é mais intuitivo assim né acho que pra mim pelo menos é de mais fácil mais conhecido exatamente é se você vir na literatura tem estudos grandes até de vamos dizer assim americanos de grandes grupos que usam a regressão logística ou regressão linear nessa situação mas tem um porém você tem prevalências muito altas dos expostos quando isso assim é claro que antes você tem que planejar antes do que vai fazer né e você não vai saber o que fazer depois você vai utilizar o método que você se propôs a utilizar embora você tenha feito aí análise simples com o teste T que já deu pra ter aí e também que quadrado deu pra ter aí uma ideia da prevalência ou do risco enfim dependendo do método que você usou foi chances né então a razão de chances é quando aí assim não teria sido errado você ter colocado antes no seu método que você escolheu o modelo de regressão conforme conforme as medidas que você averiguasse de início fossem reveladas pelas suas análises né porque no seu caso por exemplo você tem uma alta prevalência uma alta prevalência do 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 fator assim de exposição né os expostos tinham eram muito frequentemente associados ao desfecho quando isso acontece o odds ratio tende a superestimar o risco porque quando a gente usa por que assim por que você usa o odds ratio né porque o risco relativo você não pode usar porque você não está acompanhando o paciente longitudinalmente então o que você faz quando você pega uma medida de associação é tentar se aproximar estimar o risco relativo né e aí geralmente se usa o odds ratio em coorte às vezes coorte retrospectiva você usa o odds ratio por exemplo fica muito bom usar mas no caso transversal quando você tem aí uma alta prevalência do fator de exposição você tende a superestimar o risco o odds ratio tende a superestimar o risco é da da exposição então nesse caso quando tem uma alta prevalência a razão de prevalências tende a ser mais conservadora então assim eu até devia ter até falado isso antes porque eu acho que a primeira coisa para a gente ser mais conservador nessa análise seria fazer uma regressão de poisson e calcular a razão de prevalência se não o odds ratio assim para a gente ver quais vão ser as associações que vão persistir né e aí em seguida decidir se você precisaria fazer algum método de hierarquização da variação para você excluir a possibilidade de erro alfa considerando que foram múltiplas análises e quanto mais análises você faz mais chance de erro alfa você tem ou seja a chance de você encontrar uma associação que não existe você encontrar uma associação por acaso né que seriam os 5% do p-valor né que 95 vezes você faria o teste daria associação ou não a resposta seria a mesma em 5% não seria a mesma esse 5% magnifica o quanto mais análises você faz é muito dado né assim é muita gente é muito dado é muita análise então assim você precisa nesses casos de uma robustez muito grande na análise eu sei o n dá muita robustez aos seus resultados mas ao mesmo tempo você precisa quando você tem pouca gente aí você foi com medo de não conseguir encontrar a diferença que é o r-beta mas ao contrário também existe muito n possibilidade de encontrar associações que não existem eu creio que a maioria das associações que você encontrou vão se manter por causa da magnitude da associação tem uma distância de 3 de 4 tipo 400% de risco eu creio que sim mas vendo o tamanho da exposição eu teria optado pela regressão de expoação razão de prevalências mas também assim isso depende muito também do seu suporte estatístico porque também se você não tiver um bom suporte estatístico e se você não souber fazer isso aí fica difícil não dá pra fazer se souber não dá mas assim vamos dizer assim eu tinha até pouco tempo atrás eu tinha o benefício de ter estatísticos pra me orientar nisso aí agora não tenho mais agora não trabalho mais na instituição que tinha estatístico à disposição tem essa a gente faz tudo de bom até o limite que dá até o limite que a gente tem enfim deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui bom foi basicamente isso se você tiver no artigo já que você tem o cálculo amostral coloca assim o que você calculou e como você teve muitos encontrou resultados positivos você não vai precisar ficar calculando poder pós-rota que nem nada vamos dizer assim o que você calculou antes se provou que realmente era necessário pra ver a diferença considerando o tamanho da exposição que você tinha na sua população Obrigada Bernardo excelente sobre estatístico nosso estatístico é o Cleandro né que ele tá fazendo estatística do trabalho mas a gente pretende agora nesses dois anos a gente tá numa parceria bem interessante com o laboratório de inteligência artificial da UFMG então a gente começou a analisar dados que a gente tem maior que é o de gestação que é uma coisa absurda em termos de quantidade de dados a gente começou o trabalho com eles e aí depois a gente pretende evoluir para os forças também que a gente acha que vai ter são tantas a população é tão grande e a gente tem tanta variável para estudar que eu acho que a forma melhor vai ser com apoio de inteligência artificial sabe eu acho que vai ser pra onde a gente vai caminhar aqui nas análises mas tá funcionando super bem sabe assim a gente sabe que tem um grupo aqui na UNP mas a parceria nossa nesse momento é com a UFMG e assim um pro outro trabalho tá sendo fantástico a parceria com eles bem eu vou pedir aqui pro Abrantes nos levar então pra sala de deliberação vou dar mensagem pra ele a gente se encontra lá tá todos de volta já Olá Ivan eu sei que você tá super ansioso que a Isadora me falou que você mal mal dormiu aí mas então eu vou dizer aqui em nome da da banca aqui que você foi qualificado tá sua qualificação foi aprovada e eu vou aproveitar esse momento então aqui e vou fazer os meus comentários como presidente da banca que eu deixei pra fazer depois do recesso é uma honra presidir essa banca o Ivan é um aluno de doutorado que tá concluindo sua qualificação em dois anos mas já com a tese assim já com muito dado dado que a gente deve já ter publicação em breve e assim dependendo da publicação ele já vai preencher critério pra defesa mas a gente pretende como ele falou a gente não tem pressa a gente pretende desenvolver essas outras informações que a gente a gente tem e o Ivan ele foi catapultado pra esse processo então eu tava explicando no recesso Ivan que o recesso não fica gravado que você entrou porque você é marido de uma reumatologista que tava envolvida ali no processo viu o que tava acontecendo o Ivan o Ivan não tava planejando na vida dele um doutorado agora e assumiu e veio e assim com a dedicação intensa uma correção muito grande nos detalhes um grande interesse pra aprender estatística que não é uma área fácil uma área árdua e tá sempre lá concluindo tentando entender as minúcias da estatística voltando revoltando e assim nunca se revoltando ele tá sempre muito tranquilo muito resiliente pra aprender então assim tem sido uma honra orientar o Ivan e assim um prazer muito grande ter muito orgulho do crescimento dele durante esse processo então a gente tá numa qualificação e vejam que ele tem tem a segurança de quem tá numa defesa né então soube responder tá muito consciente do que tá acontecendo e eu fico muito feliz com isso agradecer e congratular os colegas da banca eu já disse isso no recesso mas tô muito feliz e muito feliz pelo que foi discutido hoje quanto a gente teve de novos insights aqui vocês realmente contribuíram de fato pra evolução dessa desse desse trabalho parabenizar o programa de pós-graduação né Otávio pertence ao nosso programa eu acho que a qualidade das nossas teses ela reflete a importância e a consistência de um programa que é um programa forte é um programa que vem crescendo né sem dúvida está entre entre os melhores do país atualmente e a gente deve isso a todo o corpo do programa mas muito a nossa coordenadora professora Laila que é extremamente dedicada e que comprou eu diria uma uma assim um desafio que poucas pessoas comprariam que foi no meio da pandemia com a universidade parada colocar esse monte de aluno né e alunos com perfil muito variado alunos alguns que são só do hospital entraram 16 né 16 médicos e enfermeiros que não estavam vindo numa preparação para pós-graduação só assistenciais não não tinham esse perfil acadêmico e entraram num grande desafio e ela aceitou assim fez o concurso para que os alunos pudessem concorrer eles foram selecionados e eu me lembro no dia que ela levou essa solicitação ao decanato ela falou assim olha eles me disseram assim você tem certeza disso isso pode dar muito errado né podia dar muito errado né e deu muito certo tá dando muito certo nós temos vários alunos já a ponto de defesa publicando então a professora Laila foi muito corajosa e visionária parabenizar o comitê covid né esse comitê covid também foi outra coisa que a gente assim aquelas experiências boas né num hospital universitário mas assistencial né predominantemente assistencial destinar a carga horária nós tivemos carga horária durante a pandemia destinada para a pesquisa e disso decorreu a sala de apoio à pesquisa que hoje existe no hospital eu e o Cleandro temos oito horas da nossa carga horária semanalmente dedicada a orientar isso é uma coisa que está fazendo toda a diferença né e temos estamos com a agenda cheia até agosto mostrando como tem uma procura dentro do hospital universitário pelo interesse de pesquisa né então a gente recebe técnico de enfermagem querendo fazer pesquisa muito interessante uma vivência muito interessante da universidade diferente né da orientação orientação de pesquisa dentro do de um serviço assistencial é parabenizar também a EBSER né a EBSER é uma uma rede hospitalar né que que agregou congregou a maior parte dos hospitais universitários federais do Brasil né e maternidades hoje estão dentro da EBSER e que assim é jovem está crescendo mas assim viu também a oportunidade de pesquisa e permitiu que a gente usasse a sua estrutura né para fazer não só essa né nós temos outros três projetos então é nós temos agradecemos a EBSER e mais uma vez dizer para para o Ivan que é um orgulho uma oportunidade de orientar você Ivan eu falei no ensino privado que eu tenho muito orgulho de alguns alunos e um deles é você eu agradeço a sua confiança confiança de ser depostor e permitir que eu fosse orientadora e eu vou agora abrir para algumas considerações suas como Ivan eu sei que você é time você não gosta muito de falar mas faça as suas considerações aqui a primeiro eu gostaria de agradecer a todos né o professor Regis por ter aceitado o meu convite o professor Otávio o professor Bernardo também para fazer parte da banca né eu achei assim que foi super interessante eu já havia apresentado um projeto dentro de uma matéria da pós-graduação e tinha sido rico também as sugestões que eles tinham dado mas nem se compara aqui com os comentários sugestões e correções que os senhores fizeram e eu me sinto muito honrado e agradecido doutora Alice também pela oportunidade né e me comprometer e me empenhar para melhorar principalmente essa parte textual né hoje eu fui ler também o projeto e claramente eu percebi que a minha apresentação de alguma forma estava melhor do que o projeto da qualificação que eu tinha escrito né então eu tenho realmente que me atentar para isso e melhorar essa escrita e mais uma vez agradeço a todos vocês foi isso aí todo mundo viu isso assim você está no processo né como foi dito aqui nós não estamos na defesa né que é o final você está no processo de evolução é natural que você esteja justamente o aprendizado né nós temos um outro aluno que vai qualificar daqui a duas semanas que o material dela hoje não tem nada a ver com o que ela mandou para a banca ela melhorou mil por cento já sabe é o processo isso é bom isso é saudável isso deve acontecer né isso e é lógico esse material que você escreveu agora não vai ficar arquivado né então ele serviu para embasar a nossa banca mas fique tranquilo tenho certeza primeiro você tem uma coisa ótima que é tempo muito tempo a gente tem você vai agora se dedicar ao primeiro artigo né porque a gente sabe que o processo de publicação é demorado né então a gente vai se dedicar logo ao primeiro artigo para garantir a sua primeira publicação de preferência uma revista 1 ou a 2 isso já garante a defesa e a gente vai se dedicar ao restante desse processo todo então Ivan mais uma vez elogiar você parabenizar sua família seus amigos eu estou vendo que a Isadora não está aqui eu acho que você não permitiu que ela viesse você não convidou a Isadora para assistir sua qualificação mas já estava torcendo imensamente por você ele mandou até umas mensagens aqui eu sei que você está aqui porque você tem um apoio condicional em um ambiente tranquilo a serenidade para você seguir com esse desafio imenso fazer uma pós-graduação fazer um doutorado não nos torna melhores nem piores do que ninguém mas é um processo é um processo que o doutor Wilton na minha banca diz que só quem passa sabe o que é então você está passando por esse processo e só você está passando porque você tem um apoio condicional então parabéns para a Isadora também e desejar boa sorte na defesa que se tudo correr bem vem em breve nós temos até dois anos mas eu acho que antes disso a gente vai estar aqui de novo para a defesa então mais uma vez agradecer a todos agradecer ao Abrantes que eu sempre agradeço demais por todo esse apoio e suporte dizer aos professores que em breve vão receber então o e-mail com acesso ao Sei para a gente poder assinar tá bom então parabéns obrigado bom finalzinho de taxa para todo mundo até mais abraço grande até mais tchau tchau